Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. O atraso se deu por conta da reunião do Colégio de Líderes. Boa tarde, deputado Kino Ploque, deputado Célia, deputado Samuel, Ratinho, Marcio Canella, Marcelo Cabeleireiro, Jari, Atila Nunes, Valdeci. Estão conosco o vereador de Porto Real, Renan. Seja bem-vindo, Renan. E a vereadora Simone de Kissamã. Seja bem-vindo, Simone. Vamos à pauta. E boa tarde a todas e todos. Estão presentes aqui as assessoras e assessores. Redação final assim emendada, projeto de resolução 1030 de 22, de autoria e deputado André Siciliano, que altera a resolução 09 de 19, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o programa legisla aqui. Em discussão, não haveria ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, como estão? Aprovado vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação. Perdão. É projeto de resolução, é promulgação. Em regime de urgência, em votação, segundo a discussão e da ação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 761-A de 15, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre o kit de higiene diferenciado no sistema prisional sócio-educativo para ingressos no Estado do Rio de Janeiro. dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça, defesa dos direitos da mulher, defesa dos direitos humanos e cidadania, segurança pública e orçamento. Senhor presidente. Sobre as emendas de plenário, para emitir parecer. Antes de emitir parecer, eu só me concede um... Pela liderança do governo? Pela ordem. Por favor, Luiz. Pela ordem, um mero parlamentar dessa casa, senhor presidente. Queria registrar, senhor presidente, que o, entre aspas, ministro Paulo Guedes acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pela rejeição do novo regime de recuperação fiscal. Um descalabro, senhor presidente, porque se respaldou em dois quesitos. O primeiro, que ele quer que o triênio, ao contrário do que nós deixamos, acabe para todos, e não somente para quem ingressar no Estado após 1º de janeiro de 2022. E, segundo, não quer investimento no teto de gasto. Na verdade, ele está querendo a receita neoliberal mais cruel possível. A recada paga a dívida. A recada paga a dívida. E o Estado e a população como um todo que se lixe. Então, eu queria fazer essa questão, essa pela ordem, senhor presidente, porque esse é um tema sensível. O Supremo Tribunal Federal suspendeu esta decisão para não pagamento da dívida por 90 dias e chamou uma reunião de conciliação para o final do mês de abril, dia 25 de abril. Então, senhor presidente, a gente tem que ficar atento a essa questão, porque a questão que interessa vivamente ao Estado é o Parlamento Fluminense. Quanto... Deixa em cima de vossa excelência. Perfeitamente. O que eu coloco é importante? Chama a atenção de senhoras e senhores parlamentares, porque eu conversei sobre esse tema hoje com o governador e ontem. Na verdade, aquele conselho que acompanha diariamente as despesas e receitas do Rio, do Estado do Rio, deu o parecer favorável. É bom que se diga? De novo, que o conselho que acompanha a execução do plano no Estado deu o parecer favorável. Tivemos, dessa vez, dois pareceres. Esse agora é da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Esse foi contrário. É. Os três foram muito contrários. Mas a Procuradoria deu o contrário, mas ficaria a cargo do ministro, que é o ministro do Estado do Rio de Janeiro, mas que é... Eu não entendi ainda por que ele está ministro até hoje. Porque não tem nenhum nada no Estado do Rio de Janeiro que se possa dizer que foi feito aqui. Nenhum nada. E eu não reputo, eu não ponho a culpa no presidente. eu já disse aqui que ele dizia que era o Paulo Guedes que ia fazer tudo. E mais, deputado Valdeck, o senhor Paulo Guedes quer acabar com o serviço público. Ele já disse por mais de uma vez. botar a granada no bolso, já falou outras coisas piores do servidor. Eu vou lembrar, deputado Luiz, em relação ao triênio, a lei do novo regime de recuperação, ela não prevê o fim do triênio. O decreto que regulamentou a lei cita a redução do triênio. Nós acabamos com o triênio para os novos servidores que entrarão no serviço público. Porque não se pode mudar a regra do jogo no decorrer do jogo. Mas os sábios de Brasília queriam que o governo do Estado acabasse com o abono permanente. Deputado Luiz, nós temos hoje mais de 50 mil servidores prontos para irem para o Rio Previdência. São policiais militares, bombeiros, professores. São diversos servidores de várias categorias, de várias áreas. Se o governo seguisse esse receituário e nós aprovássemos aqui essa mensagem do fim do abono permanência, isso daria uma despesa anual para o Estado de mais de 7 bilhões de reais. Porque o que é o abono permanência? O abono permanência, o deputado Valdeck sabe, eu tenho certeza, mas às vezes quem está nos acompanhando aqui não sabe. É justamente aquela obrigação que o servidor tem de pagar a contribuição. E quando ele ele completa o período da atividade dele no serviço público e quando ele já pode para ir para a aposentadoria, aí o governo paga os 14% do servidor. Mas imagina mandar embora um policial por conta de 14% e você tem que pagar depois 100% do salário dele lá no Rio Previdência e mais um novo policial. Então, esses são os sábios de Brasília. Eu volto aqui a lembrar da questão da CEDAI. Votei a favor lá em 17, tive pedido de expulsão do deputado Samuel do meu partido por conta dessa votação. Não me arrependa porque a minha cabeça era o que tinha acontecido no Espírito Santo quando a polícia saiu das ruas, mais de 100 homicídios em 14 dias. Eu tinha certeza naquela ocasião porque os policiais estavam recebendo atrasado, mas tinha categorias que recebiam três, quatro meses com atraso. Não tinha, deputado da Célia, recurso para botar gasolina nos carros da polícia nesse período. Quando os salários estavam atrasados, bloqueios aconteciam diariamente das contas do Estado e nós votamos aqui uma matéria difícil. Pois bem, agora veio a questão do leilão e a gente levantou aqui a questão. Era uma salvaguarda para o Estado do Rio de Janeiro aquele decreto legislativo que nós aprovamos aqui. E eu disse que aquele era a única garantia nossa e nós estávamos no regime. Hoje, continuamos no regime, mas por conta de uma liminar. Agora o ministro Toffoli estendeu por mais três meses. Então, o Estado do Rio de Janeiro fez o seu dever de casa, cortou custo, cortou folha até 2020, aumentou a arrecadação fruto de mensagens que votamos aqui final de 19, 17, 16, e hoje nós não temos a garantia do regime. Eu também queria fazer uma consideração, deputado Luiz. Foi anunciado o novo presidente da Petrobras, o presidente do IBP, Justiça Brasileira de Petróleo. Eu conheço o presidente, doutor Adriano Pires, das discussões nossas aqui, a CPI do petróleo lá de 14 e outras discussões, sempre em defesa das petroleiras estrangeiras, sempre em defesa. E mais, em defesa do preço, da paridade do preço internacional. internacional. Então, me parece que ele foi convocado para administrar a Petrobras, eu acho um contrassenso. A mim, me parece que ele irá contra, se é essa perspectiva do governo federal, contra tudo que pregou até então. Mas pior que isso, deputado Valdeck, é que não me consta que ele tenha nenhuma experiência administrativa e presidir a maior empresa do Brasil, eu acho um pouco arriscoso. Deputado Luiz Paulo. Presidente, depois você me dá um minuto? Dá um minuto, depois. Vou azarar o voto e depois eu faço comentário para só o segundo projeto de lei em pauta 761 a de 15, o parecer às emendas de plenário é favorável à emenda 2, contrário à emenda 1, concluindo por substitutivo, solicitando à vossa excelência a forma final de redação. Que a presidência defere. Senhor presidente, definido, para mim me retirar, eu não sei se a decisão do ministro Paulo Guedes ela é unicamente técnica, é só política, e se na verdade também não tem outros ingredientes. Porque os jornais hoje estão eivados de insinuação que o governador do Estado estaria, como dizia Leonel Brizola, costeando o alambrado, dando uma pancada no ferro e outro na ferradura. E isso seria uma forma, no meu entendimento, se essa hipótese for verdadeira, indecorosa de pressão, indecorosa. Então, eu queria deixar esse registro. Quanto ao presidente da Petrobras, quando o presidente da Petrobras, novo, o presidente da República quis primeiro mostrar à população que ele tirou o general que estava punindo o povo com um aumento excessivo dos combustíveis. Então, ele sinalizou politicamente com isso. E, evidentemente, deve estar botando um presidente que vai cumprir a risca o receituário do mesmo. Agora, eu entendo que não é factível, e depois vou com calma calcular esse número, só vai tomar um susto, do Tesouro Nacional desembolsar bilhões de reais que podia estar atendendo os mais necessidades, necessitados, para subsidiar o preço de gasolina. Não estou falando diesel nem gás, estou falando gasolina. Não só esses comentários, a láteria, obrigado. Não, é pior, deputado Luiz, porque tira o recurso da saúde e da educação para subsidiar o combustível. é muito pior que isso. E depois, nós tivemos um aumento brutal da taxa de juros, sai de menos de 3% para R$ 12,75. Fruto do preço das commodities. Isso. Os preços subiram, em especial dos combustíveis, que aí o diesel tem uma cadeia toda atrás, de transporte, para produzir inclusive o próprio alimento. E aí, é uma inflação, não é de consumo, Luiz. Você tem esse situário para aumentar o juro, quando o consumo está excessivo, você tira o dinheiro do mercado, perdão, do consumo, para o sujeito aplicar com as taxas de juros atraentes. É o contrário, nós vamos gastar mais de R$ 350 bilhões na dívida interna com esse aumento de juros, fruto da alta dos commodities, isso não é consumo. Então, nós estamos penalizando duas vezes o brasileiro. Né? Porque os juros explodiram, fruto da inflação, mas a inflação, não é porque o brasileiro está consumindo mais arroz, feijão, carne, é o contrário. O consumo vem diminuindo. Então, é o receituário dos liberais. Deputado Valdeck. Presidente, eu quero fazer um brevíssimo comentário. primeiro lugar, de fato, chama a atenção a escolha do senhor Adriano Pires para a presidência da Petrobras. Primeiro lugar, porque nós estamos falando, André, de uma das maiores empresas do mundo. A presidência da Petrobras não pode se converter num programa de trainee. trainee. Não pode ser um programa de trainee. Por mais que esse senhor tenha formação acadêmica, de fato, salvo o melhor juízo, se eu estiver enganado, eu viria ao microfone para fazer a retificação, mas não tem no seu portfólio nenhuma experiência relevante na gestão pública executiva. Então, me parece temerário, parece temerário, e de fato o perfil desse senhor nós conhecemos pelos debates, por suas manifestações públicas nesse setor, de fato, ele é alguém que discute o setor há muito tempo, mas ele concorda com essa política de presos, ele concorda com essa política que tem como prioridade dar resposta imediata aos acionistas da Petrobras, resposta imediata é aos acionistas e concorda com o que está acontecendo, André, com o desmonte do parque de refino no Brasil. Nós voltamos a viver um ciclo que nos tornamos meros exportadores do óleo cru, o nosso parque de refino está sendo desmontado. Semana passada, retrasada, você fez referência ao debate sobre a questão dos fertilizantes, as nossas subsidiárias da Petrobras, todas vendidas a preço de banana. Então, esta política, salvo o melhor juízo, vem contando até o presente momento com o endosso deste senhor. Então, além da questão da experiência na gestão, e eu repito, a presidência da Petrobras não é programa de trainee, não é programa de trainee, me chama a atenção que ele vai, ele vai, aparentemente, endossar essa agenda. Segundo lugar, André, não foi mencionado aqui, mas é bom dizer, eu que tenho uma crítica conceitual, conceitual, doutrinária, a ideia do regime de recuperação fiscal, entendo o que representa do ponto de vista do alívio de caixa, entendo o que representa, mas além do conselho supervisor do regime de recuperação fiscal, também a secretaria do Tesouro Nacional deu parecer favorável. Dois pareceres favoráveis na esfera do conselho supervisor aqui, que como disse o André, é quem acompanha regularmente a execução do orçamento estadual, essa troika, o que eu chamo de uma troika, deu parecer favorável e a própria secretaria do Tesouro Nacional. Quem deu parecer contrário foi a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E quanto ao Paulo Guedes, André, nenhuma surpresa, nós não estamos sob uma agenda liberal, nós estamos sob uma agenda ultraliberal, ultraliberal, e não é apenas contra o servidor público e o serviço público, ele é contra um projeto de um Estado brasileiro soberano, que a gente precisa reconstruir e nós vamos reconstruir, eu tenho certeza, a partir de 2023, um projeto nacional desenvolvimentista soberano, que o patrimônio do Brasil seja gerido pelo Estado brasileiro, com participação da sociedade civil, com transparência, com controle social, então, ele não é apenas contra o servidor e o serviço público, é contra a possibilidade de que nós nos coloquemos na cena internacional com um país altivo, soberano, como já nos colocamos, e não faz muito tempo, e vamos retomar essa trilha, eu tenho esperança. a presidência defere o pedido de vossa excelência, deputado Luiz, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada enfermeira Rejane, deputada Renata Souza. Sr. Presidente, o projeto de lei em questão é o 761A de 2015 do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre o kit de higiene diferenciado no sistema prisional e sócio-educativo para ingressas no Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer, Sr. Presidente, que o projeto visa autorizar aos órgãos responsáveis que disponibilizem no kit de higiene diferenciado entregues nas unidades prisionais e sócio-educativas femininas, sabonetes, xampus, condicionador, desodorante, escova e queima dental, além de absorvente íntimos, sabão em pó ou similar e outras necessidades adequadas às especificidades de gênero e é muito importante dizer o quanto que esse projeto de lei avança nesse sentido. Então, nesse sentido, é importante também dizer, Sr. Presidente, que lutamos aqui nessa casa contra a pobreza menstrual e sabemos o quanto esse processo afeta, em especial, nossas meninas, mulheres pobres. estão no sistema de privação de liberdade e hoje a situação ainda é mais caótica. Então, nesse sentido, nosso voto é favorável ao projeto e contrário às emendas de plenário. Obrigada, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Presidente, deputados e deputadas, o projeto do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a distribuição de kits de higiene para pessoas do sistema prisional e do sócio-educativo, pessoas que estão privadas de liberdade. Projeto extremamente meritório, existem aqui duas emendas que, de alguma forma, agregariam ao projeto, fazem um debate sobre o projeto ser determinativo e não autorizativo, mas reduz o tamanho desses kits higienes. E aí, acredito que as emendas, no mérito, elas devam ser rejeitadas e o projeto ser votado na forma que está hoje, presidente, porque é necessário que essas pessoas que estão privadas de liberdade tenham o mínimo de dignidade humana. Não é uma, não é duas, não é três denúncias que a Comissão de Direitos Humanos recebe, vindas dos familiares e das pessoas privadas de liberdade sobre as péssimas condições. Há carrapatos que só existem em bois nos colchões do sistema prisional. É comum que, ao adentrar nesse sistema, você, em poucas semanas, ali, pegue sarna ou outras doenças de pele. Doenças como a tuberculose, que sei que o presidente é sensível à pauta e mobilizou a casa para tal, são doenças que não deveriam existir, que já, basicamente, deveriam ser erradicadas, mas elas existem em polvorosas dentro do sistema prisional. E tudo isso pode ser combatido previamente. Ao invés de termos um custo oneroso com a saúde das pessoas privadas de liberdade, nós podemos garantir o direito humano mínimo à higienização dessas pessoas, prevenindo diversas doenças. Então, o projeto do deputado Carlos Macedo é meritório e deva ser votado no formato que hoje está. Acredito que as emendas elas trazem algum nível de melhoramento, mas é melhor a totalidade dos kits, ainda que autorize o Poder Executivo a efetivar o programa. Então, no mérito, o parecer é favorável ao projeto e contrário às duas emendas. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Presidente, depois se puder me dar um pela ordem. Boa tarde, comandante. Boa tarde. Vou acompanhando aí o parecer da CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor Presidente, é o parecer a favorável. Os pareceres emitidos em votação o substitutivo da CCJ conforme o final de redação. Os senhores que aprovam nisso como estão, aprovado vai autógrafo. A presidência registra a presença do nosso amigo defensor-geral doutor Rodrigo Pracheco, da defensora Maria Carmen e Bruno Razan da Procuradoria-Geral do Estado, da PGR. Sejam bem-vindos. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 52.87 de 22 de autoria dos deputados Andréa Ciliana, Alana Passos, Bebeto, Bruno Dauari, Carlos Mink, Dani Monteiro, Leomar Coelho, Enfermeira Rejane, Felipe Paulbel, Flávio Serafini, Gustavo Schmidt, Lucinha, Luiz Paulo, Marcelo Dino, Márcio Galberto, Marta Rocha, Mônica Francisco, Renata Souza, Renato Zaca, Subtenente Bernardo, Valdeque Carneiro e Jaria Oliveira, que autorizam o Poder Executivo a instituir e conceder a gratificação aos policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto está retirado de pauta, volta para a próxima quinta, estamos conversando com o governador, um entendimento, já temos um novo texto em relação ao projeto, estamos estudando os impactos para que a gente possa trazê-lo novamente. Então, na próxima quinta-feira estará em pauta. Em termitação ordinária, em segunda discussão e da ação do vencido, projeto de lei 244-A de 19, de autoridade do deputado Valdo Seaza, que autoriza o Poder Executivo a distribuir de forma gratuita protetores solares aos pacientes com câncer de pele, com o objetivo de minimizar o agravamento da doença no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, sujeito às disposições especiais de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda condicional 6721 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Marta Rocha, que modifica o parágrafo único do artigo 8º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Atenção, senhores parlamentares, nós vamos votar. Hoje é mais simbólico, porque nós já votamos em primeira e não vamos dar para modificar a emenda no painel. Ok? Então, senhores parlamentares, esse encontro nos gabinetes. Estamos em votação nominal da emenda condicional, da proposta da emenda condicional número 67 de 21. Atenção, assessoria. Sr. Presidente, para orientar a votação. Agora, eu não sei se é pelo PSDB. Não, está lá no quadro, Sr. Presidente. Pelo PSD. Está escrito no quadro. A comunicação oficial foi feita a vossa semência. PSD de dado. Está lá no quadro. Para orientar. Sr. Presidente, é só para orientar e lembrando aos colegas que nós estamos apenas no parágrafo único do artigo 8º da Constituição do Estado. O que diz o artigo 8º? Todos têm o direito de viver com dignidade. Aí diz que é dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida, contipativo com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, serviço de saúde, de alimentação, habitação, transporte, saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer, as atividades econômicas, a acessibilidade. E aí eu introduzo. E a conectividade para garantir a cidadania. Porque sem conectividade hoje, as populações mais carentes não exercem mais a sua cidadania. Então, apenas essa introdução. Em primeiro turno já foi aprovado, estou pedindo voto para aprovarmos no segundo turno, são necessários 42 votos. Projeto de minha autoria com a deputada Marta Rocha. Para orientar pela bancada do PSOL, senhor presidente. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a proposta de emenda constitucional 67 de 2021, que está sendo votada agora, é de suma importância. além de ter o mérito de reconhecer a conectividade com o abismo social que a gente tem, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, porque não há democracia digital no Brasil. É impressionante, deputada Marta Rocha, uma das autoras, junto com o deputado Luiz Paulo, é impressionante, dentro da favela e das periferias, dificilmente você tem conexão real à internet, acesso à banda larga. Então, hoje, um debate fundamental são sobre os excluídos digitais, pessoas que não conseguem minimamente acessar. E, é claro, ainda brincava hoje na audiência pública que fizemos com relação ao enfrentamento à miséria e à pobreza, que muitas das soluções apresentadas pelo próprio governo do estado, você precisa baixar um aplicativo, precisa que o seu celular leia um código ali de QR Code. Então, é impressionante como políticas públicas estão sendo gestadas a partir de aplicativos na internet e, obviamente, não temos internet para todos e para todas nem para todos. É importante demais, senhor presidente, que a conectividade esteja colocada na nossa Constituição, afinal de contas, estamos falando de acesso à cidadania, acesso a direitos mais básicos, mas não só isso, acesso àqueles e aquelas que hoje sequer têm um computador dentro de casa. E aí, importante dizer também que, nesse momento onde a COVID-19 desafia ainda hoje a humanidade, a gente teve, por exemplo, senhor presidente, alunos e alunas que não conseguiram sequer acesso à internet para poder ter o seu material didático que foi durante o processo de isolamento social e na quarentena que foi repassado via WhatsApp, via internet. Então, a conectividade é, sem dúvida nenhuma, uma urgência, uma necessidade imediata, seja para o processo educacional, seja para o processo de saúde também. a gente viu que muitas pessoas foram e estamos adotando inclusive vários elementos com relação ao acesso à saúde via conectividade. Então, é um elemento central hoje e, para além disso, senhor presidente, reconhecer na Constituição brasileira como um direito à cidadania e à conectividade, a gente também espera que assim possam ser feitas políticas públicas para que tenhamos banda larga em todo o estado do Rio de Janeiro. muito obrigada, senhor presidente. E, em caminho, pela bancada pessoal, o voto favorável. Atenção, senhoras e senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação nominal com a emenda condicional, proposta de emenda condicional número 67, deputada Marta Rocha pelo PDT. Presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o nosso sempre querido e líder de todos os tempos, deputado Luiz Paulo. deputado Luiz Paulo e eu participávamos de um debate com a presença do secretário municipal de educação, nosso companheiro Renan Ferreguinha, quando essa questão da conectividade da educação se mostrou cada vez mais entrelaçada e pela necessidade de que se entendesse, pela democratização da informática, e acho que isso ficou muito claro em tempos de pandemia. o abismo social que aconteceu com as crianças da rede privada e os alunos da rede pública. Portanto, o que se quer aqui é muito simples, é só estabelecer um compromisso constitucional pela conectividade, entendendo que hoje ela é, sim, uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta que vai garantir a exemplo da escola pública de qualidade da educação integral e da educação pública, uma valorização das nossas crianças, adolescentes e jovens, para que haja uma igualdade de oportunidade. Então, queria pedir que todos os senhores e senhoras deputados pudessem votar, sim, por essa emenda constitucional. Muito obrigada. Pelo PL, senhor presidente. Encaminhar pelo PL. o grande partido liberal. Faz bem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós ainda não temos líderes, mas somos um partido representativo do nosso Estado. Já a minha filiação já foi encaminhada ao TRE. E aqui nós temos o deputado Salema, que está remoto, o deputado Acelia Jordão, que está presente, e o deputado Anderson Moraes, que está remoto. Quero encaminhar o nosso voto favorável com relação a esse grande projeto, essa grande emenda da Constituição feita pelo nosso querido deputado Luiz Paulo e Marta Rocha. realmente a conectividade tem que ser atendida e respeitada para que os valores e as pesquisas e as opiniões sejam igualitárias para todas as classes da sociedade, não apenas aquelas que têm condição financeira, mas também aquelas que não têm e que para isso existe o governo, para isso existe política pública para atender com igualdade os que não têm possibilidade, assim como aqueles que têm. Por isso, parabéns, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, por esse projeto que vai se tornar lei e emendar a nossa Constituição. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos Macedo. É só para registrar que depois eu quero fazer declaração de voto ao 761, para soar. Boa tarde, senhor presidente. Deputado Jari. Boa tarde. Quero primeiramente parabenizar os autores da emenda, o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha e em nome da liderança do PSB peço ao nosso partido que vote favorável, pois a conectividade é para garantir a cidadania que vai atender a população de modo geral. Pela ordem, presidente. Deputada Alana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, todos que estão aqui no plenário, que nos assistem através da TVIRA LERJ. A minha palavra é bem breve, mesmo porque hoje completa sete dias que eu fiz uma cirurgia e eu não poderia nem estar falando como eu estou falando, mas eu não poderia deixar de agradecer as palavras de carinho que eu recebi quando eu informei que eu precisaria passar por um procedimento cirúrgico e hoje, terça-feira, completa sete dias que eu precisei tirar a minha tireoide. Está tudo bem, graças a Deus, mas é muito bom saber e ver o quanto eu sou amada, querida, pelos meus pares, pelos meus seguidores, pelos meus eleitores e por isso que hoje, uma semana, eu estou voltando aos trabalhos porque eu sinto falta dessa casa, eu sinto falta de estar presente com vocês, mas é só para agradecer mesmo. Muito obrigado por tudo. O presidente será proceder à primeira chamada. Deputado Adriana Baltazar, deputado Adriana Baltazar, deputado Anderson Moraes, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado Bruno Dauaire, deputado Bruno Dauaire, deputado Charles Batista, deputado Charles Batista, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Adani Monteiro, presente e vai votar, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Polbel, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Marcelo Dino, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, deputado Márcio Gualberto, deputado Márcio Pacheco, deputado Rodrigo Amorim, deputado Atia Ju, deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeci da Saúde. O presidente irá proceder à segunda chamada. Senhor presidente, deputado Marcos, é só, professor, fazer essa chamada um pouquinho mais lenta, porque o senhor chamou diversos deputados que estão na casa, como, por exemplo, Gustavo Schmidt, Rodrigo Amorim, entre outros, e ainda não votaram, e faltam só dois votos, senhor presidente. É só para o senhor não precisar muito... Deputado Marcos Milho está presente e vai votar. Falta um ainda. Obrigado, deputado Marcos Milho. E tem muito deputado na casa que não votou. Deputado Marcos Milho, presente, já votou. Deputado Marcos Milho e que não votou. Deputado Adriana Baltazar. Adriana Baltazar. Anderson Moraes. Anderson Moraes. André Correia. André Correia. Bebeto, Bebeto, Deputado Bruno Dauaire, Deputado Bruno Dauaire, Charles Batista, Charles Batista, o presidente vai votar, Coronel Salema, Coronel Salema, Delegado Carlos Augusto, Eurico Júnior, Eurico Júnior. Presidente, voto sim, presidente. Coronel Salema vota sim. Tem que votar no sistema, Coronel, por favor. Então, Eurico Júnior, Eurico Júnior, Fábio Silva, Fábio Silva, Felipe Poubel, Jorge Felipe Neto, Márcio Gualberto, Márcio Gualberto, Márcio Pacheco, Márcio Pacheco, Renato Zaca, Renato Zaca e deputada Tia Ju. O presidente irá proceder, irá proclamar, perdão, a votação. Votaram 50 senhores parlamentares, 50 sims. A emenda constitucional foi aprovada. Senhor presidente, é que o deputado Jari, Jari, desculpe, está pedindo coautoria na emenda constitucional. Tem que saber se o prazo, acho que não, porque ele não era 21 a emenda. O problema é que se fosse antes, a gente podia republicar a emenda. Perfeito. Agora já tem admissibilidade com data de 21. Senhor presidente, estou agradecendo os 50 votos recebidos na emenda constitucional. Conectividade... Vai à promulgação a emenda. Ok. Discussão única, projeto de resolução 904 de 21, de autoria do deputado Eleomar Coelho. Concede medalha tiradente, respectivo diploma, a senhora Ângela Maria Rodrigues Leal. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 1029, de 22, de autoria dos deputados, Zeidan, André Siciliano e Carlos Mink, que fica concedido o diploma Cristo Redentor para as torcidas organizadas do Estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai à promulgação. Projeto de resolução 1032, de 22, de autoria do deputado Atila Nunes. Concedido de medalha tiradente, respectivo diploma, a Carlos Eduardo Arcandes de Oliveira, o mestre Dudu, parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai à promulgação. Projeto de resolução 1060, de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Concedido de medalha tiradente, respectivo diploma, o excelentíssimo senhor Nelson Rocha, secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai à promulgação. Senhor presidente, com o voto contrário da bancada do PSOL, por favor. Voto contrário, deputada do PSOL. Projeto de resolução 1063, de 22, de autoria do deputado Jari Oliveira e Valdeque Carneiro. Concedido de medalha tiradente ao doutor Glaucio José de Matos Julianelli, médico e ex-deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução... Abstenção, deputada Célia. Projeto de resolução 1066, de autoria do deputado Jari Oliveira, que concede medalha tiradente a Oswaldir Geraldo de Naida. Professor e pró-reitor de administrativo do Centro Universitário Geraldo de Biase. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1074, de autoria do deputado Jari. Concede medalha tiradente ao professor Cláudio Alves Menquize. Diretor-geral da Faculdade de Sul Fluminense. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai à promulgação. Indicação legislativa número 493, de 21, de autoria do deputado Brasão, que indica à mesa diretora dos termos regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que envie a esta casa mensagem de acordo com o seguinte anteprojeto. Constitui hospital público veterinário e unidade de saúde para atendimento de animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona o município do Rio de Janeiro, RJ. Aparecida comissão de indicação legislativa, pela transformação em indicação simples. Deputado Bruno Dauari. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai à comissão para fazer a indicação simples, que será publicada. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em discussão única, projeto de lei 3581, de 21, de autoria do deputado Brasão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar o nome fantasia na nota fiscal emitida por empresas nos setores de comércio e prestações de serviços no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade, Economia e Indústria e Comércio, favorável de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização de distributos estaduais, favorável de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle, favorável relator dos deputados, deputados Márcio Pacheco, Noel de Carvalho, Luiz Paulo e Marcos Miriam. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, Economia e Indústria e Comércio, tributação e orçamento, permitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o deputado Márcio Pacheco proferiu o seguinte voto às emendas de plenário, favorável às emendas 5 e 6, favorável com subemenda aglutinativa, às emendas 1, 2, 3 e 4. É o voto, Sr. Presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. No mérito favorável. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paula. Deputado Luiz Paula. No mérito, Sr. Presidente, voto favorável, acompanhando o parecer da CCJ, se deputados Marcos Miriam, assim o permitir. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Oi, favorável, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Srs. que aprovam, com a Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, projeto assim emendado. Srs. que aprovam, com a Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, aprovado. Primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Cruizo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do redimento interno em tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei 3944, de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre o Programa Estadual de Pontos Populares de Trabalho no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, de Trabalho, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Economia e de Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, é o 3944, de 21? Perfeitamente. O deputado Márcio Pacheco proferiu um parecer conciliador, que é remeter à CCJ para que, de forma presencial, ela analise a eventual prejudicabilidade pela Lei 6611, de 2003, Sr. Presidente. Encaminhar à CCJ para examinar a hipótese de prejudicabilidade em função da Lei 6611, de 2003, Sr. Presidente. 3944, está certo? Isso. A presidência defere, príncipe de Vossa Excelência. Pelo projeto de lei 4880, de 21, de autoria do deputado Bruno Dallari, que institui a Semana da Conscientização, sobre a importância do diagnóstico precoce e combate à insuficiência renal e das outras providências. Dependendo de pareceres, as comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e de Orçamento. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Parecer é pela constitucionalidade, Sr. Presidente. com cinco emendas. Emenda modificativa, emenda, emenda modificativa, artigo 1º, emenda modificativa, aditiva, 3, emenda supressiva, 4, e emenda supressiva, 5. As supressivas são artigo 3º e 4º, respectivamente. É o parecer. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputado Luiz, projeto de lei 4880, nós estamos cantando, está fazendo emenda supressiva, ele vem em primeira discussão, o projeto. Sr. Presidente, é o parecer da CCJ. É o parecer da CCJ. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta. Deputada. Deputado Jari. Deputada Marta Rocha. Sr. Presidente, favorável no mérito. Pela Comissão de Orçamento, deputado... Deputado Marcos Miller. Favorável, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Havendo que queira discutir, se é real da discussão, o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Comissão de trabalho. Do? Comissão de trabalho. Já passou esse projeto. O 3944. Não, já passou, já passou, já passou. Saiu de palavra. Saiu. Obrigada. Saiu, foi a CCJ para consulta. Projeto de lei 5407-22, autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que dispõe sobre a criação do programa Compete Rio, política pública que estabelece diretrizes para concessão de incentivo na forma que apoiou os atletas. Dependendo de pareceres às comissões de concessão de justiça, esporte e lazer, assuntos da criança do adolescente, do idoso, pessoa com deficiência e de orçamento. Permite parecer pela comissão de concessão de justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, solicitamos à Vossa Excelência remeter à CCJ para análise de eventual prejudicabilidade pela lei 5799-2010. presidência defere, pedido de Vossa Excelência. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência abre para as declarações de voto. deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Valdéia Carneiro. O Carlos Macedo está chegando. Com a CCJ, presidente. Eu não tenho declaração de voto. Ah, declaração... Desculpa aí. Boa. Projeto de lei, desculpe a desatenção, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta. Não, Vossa Excelência que pediu para declarar... Ah, minha declaração de voto. Está bom, está bom, está bom. Bom, presidente. Estou animado. É. Não é emoção, Atila Nunes. É emoção. Eu vim correndo. Sr. Presidente, senhoras e senhores, eu queria agradecer a sensibilidade de todos os senhores e senhoras deputadas com relação à aprovação do projeto que institui o kit diferenciado para os detentos e detentas do sistema penitenciário e as internas do DGASE. Essa é uma luta nossa desde 2015, portanto, são sete anos lutando por essa dignidade a favor das mulheres, a favor do sexo feminino, e agora entrou numa moda justa o tema da pobreza menstrual. E eu fico muito feliz e tenho a certeza de poder contar com a sensibilidade do governador Cláudio Castro, assim como podemos contar com todos os senhores e senhoras deputadas aqui, na aprovação desse IPL para a sanção do governador. Muito obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, primeiro aplaudi aqui a iniciativa do deputado Carlos Macedo, que trouxe esse tema que já foi amplamente discutido nessa casa, e me permita, deputado Carlos Macedo, lembrar que no início da discussão do seu projeto, não foi tão simples assim, mas hoje a casa amadureceu, estamos todos aqui de pé para aplaudir por essa iniciativa. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para fazer um chamamento aqui aos policiais civis. Amanhã nós vamos debater nessa casa a derrubada do veto ao projeto de lei 4668 de 2021. Esse projeto, inicialmente, ele é da autoria do deputado Carlos Augusto e também minha, e o que a gente pretende aqui é instituir o reajuste dos auxílios à alimentação e transporte. Eu queria pedir aos senhores 70 deputados, muitos deles que fazem questão de dizer que estão na defesa dos órgãos de segurança, é importante que a Polícia Civil cobre a presença em plenário dos 70 deputados, para que nós possamos, através de 36 votos, derrubar o veto do governador Cláudio Castro ao projeto que institui o auxílio à alimentação. Deputado Marcos Miriam, os policiais civis recebem um auxílio à alimentação de 12 reais e recebem oito vezes esse auxílio à alimentação. Quer dizer que, ao todo, nós recebemos, nós, policiais civis, menos 100 reais. Então, é um absurdo que a gente aceite que o policial civil receba 12 reais no decorrer de oito plantões para, ao final do seu plantão, gastar 12 reais em três refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, eu conto com a presença dos 70 deputados em plenário para que nós possamos derrubar esse veto e conto também com a participação da polícia civil que chame o deputado que levou o seu voto para que ele esteja presente e vote sim ao projeto que significa derrubada do veto. Muito obrigada. Deputado Valdé Carneiro. Deputado André Siliano, eu queria me dirigir ao deputado Carlos Macedo para cumprimentá-lo diretamente e publicamente por esse projeto que dignifica o Parlamento Fluminense por sua sensibilidade e por sua preocupação com um kit, deputado Carlos Macedo, que eu ousaria dizer não é um mero kit de higiene, é um kit de higiene e dignidade, porque é preciso que definitivamente a política pública que estrutura o sistema prisional e que estrutura o funcionamento das unidades do chamado sistema sócio-educativo de fato apostem na ideia da ressocialização. Ou se aposta nisso ou vamos nos conformar que aquelas pessoas podem ser confinadas em ambientes que se assemelham a masmorras, absolutamente infectas, insalubres e elas, pouco a pouco, perdem a sua condição humana. Cometeram crimes, cometeram atos infracionais, cumpram as suas penas na forma da lei, no rigor da lei, mas a gente precisa apostar que aquele intervalo de tempo, seja no sistema prisional, seja no sistema sócio-educativo, vai permitir uma nova inserção na sociedade. Sem dignidade, isso não acontecerá. Então, eu queria dizer que o seu projeto é muito sensível, supera preconceitos, estereótipos, e eu quero cumprimentar a vossa excelência. E também, deputado André Sileno, eu queria agradecer ao deputado Jari, que vai deixando o Parlamento Fluminense momentaneamente, nesta semana. Teve meses brilhantes aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade de ter dividido, deputado Jari, com vossa excelência, alguns projetos, inclusive o de hoje, que concede a medalha Tiradentes ao doutor Glaucio José de Matos Giulianelli. O doutor Giulianelli, de quem eu tive a honra de ser colega neste Parlamento, na legislatura passada, foi uma das minhas grandes experiências conviver com o doutor Giulianelli como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, na minha primeira legislatura. Giulianelli é um homem do maior valor, de muita sensibilidade, muita clarividência, comprometido com as melhores pautas e as melhores lutas do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito bonito ver a Assembleia Legislativa homenagear esse ex-deputado que dignificou o Parlamento Fluminense. E eu agradeço ao deputado Jari pela oportunidade, saúdo pela iniciativa, de permitir que eu me associe ao projeto e mando aqui um abraço afetuoso e especial ao doutor Giulianelli, grande médico, militar de grande qualidade e, sobretudo, um parlamentar que se notabilizou por sua atuação, por sua honradez e pela sua presença tão marcante, embora em apenas uma legislatura, na Assembleia Legislativa. Parabéns, deputado Jari, agradeço por participar da iniciativa e parabéns ao doutor Giulianelli, grande homem público do Rio de Janeiro. pela ordem, deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Eu queria dar um informe a todos os deputados e deputadas aqui, que havia até iniciado na semana passada, mas com dificuldade de redes, não tive condições de ser ouvida aqui no plenário, mas queria dar um informe sobre o programa aqui da mesa diretora, vinculado à presidência, que é o Parlamento Juvenil, que tive muita honra e orgulho de ser responsável pelo projeto nesse bienio. Presidente, rodamos o Estado, Maricá, Petrópolis, Nova Friburgo, Volta Redonda, Vassouras, Campos, Itaperuna e Cidade do Rio de Janeiro. Encontramos os parlamentares juvenis por todo o território fluminense e construímos o que para nós é fundamental para a vitalidade e vivência da nossa democracia, que é a renovação política, a garantia de investimento da juventude, da participação do jovem na política e oxigenação das pautas sociais, deputado Valdeck. Ouvir dos parlamentares juvenis espalhados pelo nosso Estado, o brilho nos olhos e o encanto com a política, a possibilidade de transformação social a partir da política é muito gratificante. Observar os parlamentares juvenis construindo projetos de leis para tentar dar conta das questões sociais do nosso Estado, como saúde mental, direito da população LGBTQIA+, formações e novos programas nas escolas, até eu, que já me considero uma jovem há um pouco mais tempo, me sinto inspirada pelos jovens de 16 e 17 anos que não desistiram do nosso Estado, que não desistiram de lutar pela garantia dos direitos humanos e da cidadania de todos e todas. Muito frutífero e próspero ver esse programa que tem uma... uma... um objeto, né, simples, mas grandioso. Os jovens da nossa rede estadual pública de ensino, esses jovens, eles têm muito a dizer e muito a contribuir. E eles precisam ser ouvidos. E o espaço do Parlamento Juvenil consegue fazer isso. Tenho muitos agradecimentos aqui à nossa equipe do Parlamento Juvenil, que é composta pelo Anderson Nogueira, que já foi deputado aqui dessa Casa, um bravo lutador da região serrana do nosso Estado e um grande entusiasta da juventude. Bem como o Felipe e Felipe, que são o Felipe do bem e o Felipe do mal, dois assessores da Casa e assessores do mandato também que ajudam a construir esse projeto. Bem como o Léo Lugão, Léo Lugão, que é o responsável da Seduc pelo projeto. Então, a parceria com a Seduc, a construção dessa parceria da Alerj com a Seduc, ela só tem revitalizado as nossas escolas, Valdeque. Foram 97 deputados juvenis eleitos que, em maio, vão ocupar esse espaço aqui, vivenciar as comissões, vivenciar o plenário, vivenciar esse espaço aqui e tentar se imaginar nesse cargo de deputado. Foi uma grande honra dizer para eles que é possível, que eu não fui uma parlamentar jovem, mas sou uma deputada estadual eleita jovem e que conseguiu ocupar esse espaço aqui do parlamento, produzindo política pública, apresentando proposições, construindo comissões como a Comissão Especial da Juventude, relatei também do que é a responsabilidade e o desafio de presidir a grandiosa Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj e falei também um pouco, deputado Valdeque, do nosso trabalho, do frila de juíza, como eu gosto de chamar, que é o IPIT, o tribunal misto que IPIT, o ex-governador Wilson Witzel. Então, falar sobre a atuação do legislativo, da importância desse poder e da relação do legislativo com o poder judiciário, com o poder executivo e da prosperidade de políticas públicas que pode surgir desses entrelaços, foi o próprio exercício da democracia, ali onde os sonhos se formam e acontecem, no chão da escola, na sala de aula, no espaço onde é fomentado a nossa juventude, ali o espaço da escola não tem que ser um espaço de reforma, senhor presidente, e adequação dos nossos jovens, mas sim da garantia do ensino-aprendizado, sim da garantia do desenvolvimento da habilidade de cada jovem. O futuro do nosso Estado está nas nossas mãos e, em defesa desse futuro, a juventude fluminense se levanta diariamente e constrói soluções econômicas, sociais e políticas para o nosso Estado. Para cada território violado, tem uma política da juventude de garantia de paz. Para cada espaço onde a velha política acredita que o tiro, que a bala resolve, tem um beat, tem uma dança, tem um grafite dizendo que a nossa juventude quer oportunidade, quer ter, acima de tudo, a oportunidade de sonhar. agradeço, presidente, a confiança de entregar esse espaço para a minha responsabilidade e agradeço também aos meus pares que reivindicam cada vez mais a participação da juventude. Por fim, retomo o agradecimento à nossa equipe do PJ, porque sete cidades em sete dias só é possível se a gente acreditar. E o Anderson, o Felipe, o Felipe e o Léo Lugão da CEDU que acreditaram e eu acreditei com eles. Construímos sete municípios em sete dias e conversamos com 97 parlamentares juvenis que traremos em maio aqui para a experimentação do parlamento na nossa casa legislativa, na nossa sede nova da Alerj. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrado. Eu queria, antes de iniciarmos a primeira sessão extraordinária do dia, saudar a presença aqui do nosso amigo doutor Bruno B., procurador-geral do Estado. Eu queria... Então vamos... Entendeu, Bruno? Não estava ali agora? Ah, ok. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta... Eu queria... Está aberta a sessão e aí eu vou explicar por quê, não vou dizer se é a primeira ou a segunda. Está aberta a sessão. Deputada Marta, convida... A presidência convida a deputada Marta para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 24ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem. E, antes de eu cantar qual a sessão, eu queria propor ao plenário, porque a mensagem da Defensoria conjunta com a Procuradoria recebeu em torno de 17, 18 emendas. Estamos tentando ver se a gente consegue já hoje dar o parecer pela CCJ para acatar as emendas. Então, eu queria propor ao plenário, nós vamos inverter a pauta. A pauta da primeira sessão extraordinária será a pauta da segunda sessão. Ok? Se os que aprovam, eles estão aprovados. Então, vamos agora à segunda sessão extraordinária do dia 29 de março de 2022. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única... 18. 17 ou 18. Está o outro. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3046 de 20, da autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a implementar o atendimento humanizado com triagem feita por psicólogo às mulheres vítimas de violência doméstica e ouro sexual nas delegacias de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa do direito da mulher favorável com emendas. Segurança pública e assunto de polícia favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco e enfermeira Ejane. Márcio Pacheco e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, de segurança pública e assunto de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, Sr. Presidente, parecer da CCJ às emendas de plenário é favorável com sub-emendas às emendas número 1 de plenário e 1 da Comissão de Direitos da Mulher, favorável com sub-emenda aglutinativa à emenda 2 da Comissão de Direitos da Mulher e à emenda 2 de plenário, concluindo por substitutivo e pedindo à V. Exª forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Sr. Presidente, trata-se do projeto de lei 3046 de 2020 de autoria da deputada Marta Rocha que autoriza o Poder Executivo de implementar atendimento humanizado com triagem feita por psicólogo às mulheres vítimas de violência doméstica e ou sexual nas delegacias de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. É importante, Sr. Presidente, dizer que esse é um projeto de lei fundamental, afinal de contas, essas mulheres não podem ser revitimizadas quando vão procurar ajuda, inclusive na polícia civil. Então, nesse sentido, todo o acompanhamento psicológico e social é fundamental. É importante dizer que o número de mulheres violentadas sexualmente, psicologicamente, é absurdo. Então, essas mulheres, inclusive, encontraram um atendimento mais humanizado contando ali com psicólogas no local. Então, nesse sentido, Sr. Presidente, as emendas conseguiram qualificar o projeto, então, o nosso parecer é favorável ao projeto e favorável às emendas de plenário. Pela Comissão de Segurança Pública e Ação de Polícia, deputada Marta Rocha, é substitutivo, a excelência poderá emitir parecer no substitutivo projeto de Vossa Excelência. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação o substitutivo... Não, a discussão já foi, nós estamos votando agora o parecer sobre as emendas de plenário, que já virou um substitutivo. Mas aqui está escrito em discussão única, mas nós estamos em votação, entendeu, deputado Samuel? Já passou do processo de discussão, está vindo a segunda vez, recebeu as emendas e saiu do pau. Então dá licença, eu quero pedir verificação de qual. Ok. Então, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça. Verificação. Se os que aprovam, a gente está aprovado, verificação pedida pelo deputado Samuel. Para orientar também, pode... Pelo Partido Liberal, deputado Samuel Malafaia. senhoras e senhores, querido presidente, esse projeto, de fato, é muito importante. É um projeto da deputada Marta Rocha, excelente projeto, a não ser pela infeliz emenda da deputada Mônica Francisco. Ela e eu não somos infelizes, nós nos amamos em Cristo, mas a emenda, ela prejudica o nosso projeto, porque ela é inconstitucional. Eu me admiro muito que a Comissão de Constituição e Justiça, com tantos nobres deputados experientes, acertem e façam um substitutivo considerando orientação sexual e identidade de gênero colocadas como emenda pela deputada Mônica Francisco. Senhor presidente, nós consideramos as mentalidades, respeitamos os posicionamentos da esquerda, porque nós sabemos que na Constituição Federal está escrito que o Brasil tem que ter pluralidade partidária. Então, eu respeito a deputada e as ideias que eles têm, mas eu não aceito, porque as pessoas que me elegeram, os 65 mil que me elegeram na primeira eleição, os 35 mil que me elegeram na segunda, os 135 mil que me elegeram na terceira eleição, os 140 mil que me elegeram na quarta eleição e os 84 mil setecentos que me elegeram aqui são contra a identidade de gênero e orientação sexual, porque na Constituição, na nossa Constituição estadual, esses assuntos não são abordados. a Constituição, já houve movimento aqui querendo colocar isso, isso já não é a primeira, o primeiro jabuti que entra num projeto. Deixa eu tentar ajudar, Samuel. Vou terminar, presidente, eu peço, eu amo o senhor também, eu peço só para concluir. Sim, senhor. Aqui já houve uma briga tremenda sobre esse assunto, porque a nossa Constituição Federal e Estadual diz assim, ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo. Aqui não está orientação sexual nem identidade de gênero. Então, se não está na Constituição à esquerda, fica sempre falando que é tudo inconstitucional, o governo é fascista, é inconstitucional, mas vamos respeitar a Constituição. Como é que eu vou aceitar um projeto desse, que lá na raiz devia ser declarado inconstitucional, que está contra, nem na Constituição Estadual e Federal fala sobre identidade, nós vamos falar, botar num projeto aqui, eles vêm tentando colocar um assunto tão importante da deputada que, nossa prezada deputada, aí vem um negócio desse para estragar o projeto dela. Então, eu peço verificação de votação e peço a todos os deputados que prezam a família tradicional que votem não, contrário a esse projeto. Eu fico com pena porque a deputada é um amigo a minha. Deixa eu tentar encaminhar uma solução. deixa eu fazer um esclarecimento, não, senhor presidente. Um esclarecimento. A questão do gênero saiu-se aí. Porque, veja só, porque eu fui o leitor, eu fui o leitor do parecer da CCJ. E a redação ficou clara, ficou, fisiologia do sexo feminino. O que o deputado Malafaia está alegando não está pertinente, apesar de existir emenda. A redação saiu, o senhor pode ler aí, fisiologia do sexo feminino, por favor. Saiu, a questão do gênero saiu, não está? E a orientação sexual? Aqui eu entendo que sim também, pelo menos nesse parágrafo. Vou ler o parágrafo. Por favor. considera-se outra necessidade a ser cumprida a critério da administração da unidade como disponibilização de papel higiênico em maior quantidade por conta da anatomia do sexo feminino. Sendo assim, eu não retiro... Peraí, perdão, anatomia e fisiologia do sexo feminino. Sendo assim, eu não retiro a minha ideia, as minhas ideias são essas que eu clarifiquei aqui, mas eu peço que votem porque o projeto não foi alterado. E se eu feri alguém falando aqui é porque eu tenho esse pensamento comigo. Mas, então, dessa forma, o projeto está correto. E eu expressei nessa casa de ideias, nessa casa que a gente tem que falar e não ficar omisso, expressei meu pensamento. Mas, dessa forma, parabéns pelo projeto, peço a todos que votem favoráveis. eu queria agradecer ao deputado... Só um minutinho, presidente. Não, não, por favor. Só para agradecer. Eu peço assessoria, por favor, com a excelência, que retire, que zere o painel. E retira... Pode retirar. Então, eu agradeço o deputado Samuel e repasso, por favor, a palavra à deputada, querida deputada Marta Rocha. Não, eu quero só aqui externar o deputado Samuel, uma pessoa, porque eu tenho um profundo apreço e entendi com muita tranquilidade a manifestação dele e agradeço por ele ter permitido que o projeto retorne à sua discussão normal. E reafirmando aqui meu apreço e admiração ao deputado Samuel Malafaia. Está aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5606 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 5.645 de janeiro de 2010 para instituir no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia em comemoração ao aniversário da Imperatriz Napolitana Tereza Cristina, a mãe dos brasileiros e italianos no Brasil. Peço atenção, deputado Luiz, tem uma emenda que eu possa dar pela incorporação do substitutivo. Para emitir parecível a comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo, senhor presidente, o parecer é pela juridicidade com emenda, incluindo a proposta do deputado Alexandre Freitas do Podemos, o Poder Executivo em conjunto com o Poder Legislativo poderá realizar ações de divulgação da importância histórica da Imperatriz da Imperatriz Napolitana Tereza Cristina. Então, na medida que a juridicidade com emenda, solicito a vossa excelência forma final de redação. A presidência defere. Não há outra comissão para colher o parecer, com o parecer emitido em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo, está encerrada. havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia que a presidência convida a deputada Marta Rocha, lembrando que houve uma inversão de pauta. Primeiro, voltamos à segunda sessão e agora a primeira. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 23ª sessão extraordinária que, iniciada às 16h35 minutos, se encerrou às 16h48 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Em regime de urgência, em discussão, a única projeto de lei número 5658 de 22, de Autoria do Poder Executivo e da Defensoria Pública, mensagem 09 de 22, que dispõe sobre a autocomposição no âmbito do estadual e sobre a Câmara Administrativa de Solução de Controversa, CASC, que trata do Decreto Estadual 46522 de 2018. Peném de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, Economia e Comércio, Servidores Públicos de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. O senhor quer que incorpore algumas emendas? Tentamos um encaminhamento pelo acordo, mas tem umas emendas que o autor não conseguiu falar com o autor, então não tem como. projeto de lei 5658 de autoria e acho importante, dupla do Executivo e da Defensoria Pública, que ambos têm competência para ler Slalem sobre matéria de suas respectivas competências. e a Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, a CASC, tem a competência do Executivo, função do papel da Procuradoria Geral do Estado e tem a iniciativa da Defensoria, porque ela também atua nessa Câmara. Assim pôs, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Olha quem chegou aí, senhor presidente. Vamos botar os vetos para votar hoje, senhor presidente. Deputado, dançarino, ator, locutor, jogador de futebol e cantor, canta também, mas não votou na minha emenda constitucional, eu estou aqui observando, estou observando. E professor de balé, diz o Valdeque que foi o professor que deu a primeira sapatilha cor-de-rosa para ele. Os primeiros passos. Pela Comissão de Economia, o aluno da aula do Carlos Augusto, Valdeque Carneiro. Lembro da época do quebra-nozes, Carlos Augusto. Bom, senhor presidente, estamos discutindo aqui o projeto de lei número 5.658, 2022, de autoria conjunta do Poder Executivo e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Saúdo mais uma vez a presença do doutor Rodrigo Pacheco aqui, como sempre, muito presente e fazendo interlocução com a Defensoria. Agradecer publicamente à Defensoria por várias parcerias e vários diálogos importantes em torno de muitas pautas que tratamos aqui no Parlamento. Essa matéria é muito importante por algumas razões. Em primeiro lugar, salvo engano, é a primeira vez que recebemos aqui uma mensagem conjunta do Poder Executivo e da Defensoria. Isso não é pouca coisa, André. Primeira mensagem que recebemos aqui de autoria conjunta do Poder Executivo e da Defensoria, o que significa um importante reconhecimento da autonomia da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um marco importante que vale a pena registrar. Segundo lugar, destacar que essa matéria, seu conteúdo, em boa medida, já está disciplinado por um decreto estadual. Mas é importante que a matéria seja disciplinada por lei, não apenas porque a lei, as leis costumam ter, digamos, maior robustez, maior perenidade, como também, como se trata do disciplinamento da autocomposição e da CASC, da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, o disciplinamento por lei dá mais, digamos, segurança jurídica àqueles e aquelas, as partes que buscam a conciliação, buscam a CASC para resolver controvérsias, imbrólios, enfim, litígios. Então, eu queria dizer da importância da matéria, ela recebeu muitas emendas, nós vamos trabalhar o seu conteúdo com cuidado, mas eu quero dizer que no mérito parecer amplamente favorável, considero que é um marco histórico em função da autonomia da defensoria e da importância de avançar nos processos de conciliação no Estado do Rio de Janeiro, seja por meio da autocomposição, seja pelo fortalecimento da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias à CASC. Portanto, no mérito parecer é favorável, sem prejuízo das emendas. Eu mesmo ofereci duas emendas, vamos examinar para ver se elas ajudam o projeto, mas o parecer é favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, parecer da Comissão de Servidores ao projeto de lei número 5658 de autoria do Poder Executivo da Defensoria Pública, cumprimento aqui o defensor público-geral, doutor Rodrigo Pacheco, doutora Maria Carmen, os demais representantes da Defensoria. Parabenizo pela iniciativa conjunta com a Procuradoria-Geral do Estado, fortalecer em lei a autocomposição da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsia, traz mais estabilidade jurídica para o tema e, assim, consolida esse canal. Então, o parecer da Comissão de Servidores Públicos é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Bom, inicialmente, no vando à iniciativa, que parte do Poder Executivo da Defensoria Pública, eu acho que é uma prática que deve ser repetida, porque ela é muito saudável, exatamente, para o avivamento das nossas instituições públicas. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na ordem da sessão extraordinária, há sobre a mesa pedido de requerimento de inclusão. Requer a inclusão em pauta do projeto de resolução 1076 de 22, deputada Paula Tringueles, senhores que aprovam, nesse como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5568, deputado Jari, senhores que aprovam, nesse como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 57619, deputado Márcio Pacheco, senhores que aprovam, nesse como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5645, deputado Jari, senhores que aprovam, permanecem, como estão aprovados. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador de escrita, nobre deputado Luiz Paulo. A presidência convida a deputada Marta Rocha para assumir a presidência. Boa tarde a todas e todos. Uma boa noite. Senhor presidente, deputado André Silviano, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerje, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes aos deficientes auditivos. Queria aqui, senhor presidente, aprofundar a discussão que iniciamos aqui em plenário a respeito de um dos inimigos do Estado do Rio de Janeiro, o economista neoliberal neoliberal Paulo Guedes, o posto Ipiranga do governo Bolsonaro, que, contrariando a decisão técnica do Tesouro Nacional, acolheu, e não havia necessidade de fazê-lo, porque ele era soberano na decisão dele, acolheu o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que se sentiu contrariada, porque no novo regime de recuperação fiscal, esta Casa definiu, na leitura e interpretação correta da Lei Complementar Federal, que o triênio não se extinguiria para quem já o tinha, e somente para aqueles que entrassem no Estado por concurso público, a partir de 1º de janeiro de 2022. Esta foi a lei federal, esta posição da Assembleia Legislativa foi respaldada pela Procuradoria Geral do Estado, como o Poder Executivo também o fez. E a segunda questão que levantou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é não concordar que no teto de gastos você inclua os investimentos. Deputado Presidente em exercício, Charles, Vossa Excelência, que goza de prestígio e talvez abasteça o seu carro que eu estou falando, no posto Ipiranga. O que o senhor Paulo Guedes está dizendo ao acolher esse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional e dar o voto contrário, a decisão contrária do Estado entrar no novo regime de recuperação fiscal, é dizer para o governador Cláudio Castro que aqueles 6,7 bilhões de reais que ele tem em caixa, ele não pode fazer investimento. É isso que ele está dizendo. Tem que morrer com os 6,7 bilhões em caixa ou pagar a dívida. Então, na verdade, o senhor Paulo Guedes, ele quer que o Estado do Rio de Janeiro se lixe, mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, senhor presidente em exercício, se isso, e eu não quero acreditar, também não é alguma coação ao governador do Estado, Cláudio Castro, que, segundo notas de jornais, estaria costeando o alambrado. Então, o Paulo Guedes resolveu enquadrá-lo. Ora, ele está prejudicando, por ódio ao funcionalismo público, o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal acolheu a petição da Procuradoria Geral do Estado no sentido de conceder uma liminar para que o Estado do Rio de Janeiro continuasse com a suspensão do pagamento do serviço da dívida por mais 90 dias. E, desde já, o ministro Toffoli, que foi quem concedeu a liminar, marcou para o dia 25 de abril o que nós iremos intitulando uma audiência de conciliação. Evidentemente, entre a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Ministério da Economia, através do seu ministro, e o Estado do Rio de Janeiro. Tomara que essa conciliação funcione, porque eu jamais vi um governo federal no Estado que ele arrecada mais de 130 bilhões e não repassa mais do que 20%, querer punir o Estado, Estado do Rio de Janeiro, onde fez vida o senhor Paulo Guedes e também o presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi eleito deputado federal por muitos mandatos pelo Estado do Rio de Janeiro. E parece que agora eles desejam botar para baixo o Estado do Rio de Janeiro. E o presidente Bolsonaro é do mesmo partido do presidente do governador Cláudio Castro, o PL, o que é algo também muito estranho, muito estranho, muito estranho e um ato do senhor Paulo Guedes, no meu entendimento, errado, indigno e até mais com ranço de revanchismo e coação. Por isso, pedi uso da palavra para deixar aqui firmado o meu ponto de vista político e técnico sobre a decisão deste ministro da Economia de negar o acolhimento do Estado no novo regime de recuperação fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado aqui no bloco. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Charles Batista. Primeiro, dizer a honra que é voltar aqui no plenário depois de algumas sessões. Eu abro a minha fala parabenizando o governador Ron de Sanches, quem não sabe é o governador da Flórida, que aprovou no dia de ontem uma lei muito importante. Hoje, na Flórida, a partir dessa lei, as escolas não poderão ministrar ou dar aula sobre ideologia de gênero e, tampouco, sobre opções sexuais. E por que isso? Porque a escola não é lugar disso. A escola é lugar de estudar. A escola é lugar de aprender. E eu queria, aproveitando esse gancho, dizer que estamos vivendo um momento muito complicado em nossa sociedade. E não só no Brasil, mas no mundo. Mas vou dizer do Brasil. Nós vivemos uma luta entre a luz e as trevas entre o bem e o mal. Entre nós e pessoas como Anitta e Pablo Vittar. Pessoas que querem destruir todas as famílias que puderem. Pessoas que se vangloriam em estar numa lista de top top 5 no Spotify porque cantam uma música onde ela está rebolando de forma promíscua e incentivando outras pessoas a fazer o mesmo. Então eu queria perguntar aos pais e mães de famílias se realmente vocês sentem orgulho de teoricamente ser essa pessoa que representa o Brasil. Eu te direi que muitas pessoas como eu dirão que não. Deputado Kinoploch se me concede queria aproveitar que você está falando de família para poder cumprimentar a dona Maria das Graças essa senhora muito elegante aqui mãe do deputado Jaumi que está nos visitando hoje cumprimentar o nosso amigo Marcelo Simão lá de São João de Meriti doutor Luizinho e dizer que é muito bom tê-los aqui em nosso meio Deus abençoe a senhora. Obrigado Kinoploch. Obrigado sejam bem-vindos todos. Então continuando o meu raciocínio eu toda vez que eu vejo uma manifestação como foi no Lula-Palusa uma manifestação antidemocrática porque assim tudo que fere a constituição e a legislação vigente é antidemocrático. antidemocrático antifamília ante tudo que aquele enfim eu não sei nem mais dizer nominar Pablo Vittar disse só me confirma a certeza que em outubro em setembro nós estaremos trabalhando juntos e apertando o número 22 porque não é possível não é possível que a sociedade ache normal pessoas desse tipo que ache normal o ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva depois de ter roubado tudo o que podia aparecer dizendo que é uma vítima da sociedade então presidente Charles Batista eu quis aproveitar aqui o plenário para dizer da insatisfação que eu presidente André quero uma parte pois não democracia é bom por isso seu jeito fala o que quer mas também tem que ouvir o que não quer se vossa excelência demonstrar que o presidente Lula roubou um real eu pego meu mandato e renuncio agora se vossa excelência não provar eu quero que vossa excelência renuncie seu mandato porque é sempre mais fácil atacar as pessoas é sempre mais fácil usar os argumentos que tem aí a todo instante porque a gente precisa fazer política propositiva votar aqui para melhorar a vida do cidadão do estado do Rio de Janeiro porque essa coisa de você acusar que o filho do Lula era dono do JBS era dono isso está provado que é tudo fake news então eu quero fazer esse desafio vossa excelência que provar se ele roubou um real eu renuncio meu mandato agora eu quero que o senhor renuncie o do senhor presidente André Ciliano eu não vou renunciar meu mandato e continuo dizendo o Lula é ladrão o Lula é ladrão o Lula roubou o país infelizmente os coluios que ele tem mostra que são tão fortes que hoje ele está solto mas Deus é justo Deus é fiel e a verdade e a justiça vem mais cedo ou mais tarde infelizmente a gente vive uma sociedade que esquece das coisas esquece do que nós passamos esquece do presidente que quebrou a sete Brasil esquece do presidente que entregou o país em frangalhos mas nós estamos aqui para defender a nossa a nossa luta a nossa ideia acho louvável o presidente André Ciliano vir defender o Lula mostra fidelidade algo raro na política também pré-candidato vai ser pré-candidato ao Senado pelo PT tem que fazer isso mesmo eu graças a Deus não preciso e jamais defenderei o ex-presidente Lula que continuará sendo ex-presidente porque a gente vai dar novamente o recado nas urnas muito obrigado deputado Charles Batista Deus abençoe sua vida tá deputado aqui no bloco deputado Valdeque Carneiro por favor senhor presidente deputado Charles senhoras deputadas e senhores deputados que ainda participam da sessão plenária seja aqui no plenário do edifício Lúcio Costa seja no plenário virtual cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa trabalhadoras e trabalhadores desta casa de fato o parlamento permite esse tipo de debate entretanto é bom lembrar deputado Flávio Serafini que os processos judiciais que tinham o ex-presidente Lula como réu foram ou arquivados ou foram anulados suas sentenças foram tornadas sem efeito por decisão judicial por decisão judicial inclusive alguns dos seus detratores seja em setores do poder judiciário seja em setores do ministério público começam a sofrer sanções como o próprio procurador Deltan Dallagnol que foi sentenciado a pagar uma multa em espécie ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter de maneira infundada e caluniosa perpetrado as acusações que posteriormente foram rejeitadas e tornadas como eu disse sem efeito pela própria justiça enquanto isso enquanto isso segue o o andamento do governo federal que tem envolvimentos os mais variados presidente Charles Batista com corrupção agora mesmo o ministro da educação deixou a pasta sob graves acusações de corrupção de cobrança de propina no ministério da educação é o quarto ministro da educação de baixíssimo nível e ninguém se surpreenderá que o quinto ministro será igualmente de baixo nível o ex-ministro Ricardo Salles do meio ambiente foi claramente denunciado por participar de conluios envolvendo comércio ilegal de madeiras o ministro do meio ambiente aquele que quer passar a boiada e como consequência da denúncia que sofreu da polícia federal o delegado que o denunciou foi transferido a única decisão tomada pelo presidente da república em relação a esse episódio foi transferir o delegado da polícia federal que fez a denúncia contra o ministro Ricardo Salles uma denúncia robusta fundamentada ele inclusive está hoje atuando como delegado da polícia federal aqui no Rio de Janeiro no município de volta redonda me refiro ao delegado Alexandre Saraiva na CPI do senado na CPI do senado foram evidenciadas práticas criminosas delituosas envolvendo compra de vacina enquanto o povo brasileiro morria de covid-19 porque o presidente da república de maneira irresponsável e criminosa não deu atenção não cuidou não desencadeou uma política de enfrentamento como era necessário como era de se esperar para proteger a população brasileira contra a pandemia enfim então assim é curiosíssimo chega a ser até patético que se assuma a tribuna para defender o presidente Jair Bolsonaro e seus defensores podem fazê-lo é claro mas como se ele estivesse de um lugar que pudesse digamos dar lições de integridade e de probidade não é o caso ao passo que o ex-presidente Lula repito aqui todas as acusações que pesavam contra ele inclusive decisões em primeira e segunda instância foram tornadas sem efeito por decisão da justiça federal portanto eu queria fazer essa observação para tocar no ponto que preparei para o dia de hoje que essa decisão do ministro Paulo Guedes o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro o responsável por conduzir o governo Bolsonaro na gestão macroeconômica que é um desastre como todos constatamos mais uma vez o governo Bolsonaro através do seu ministro Paulo Guedes ataca o Rio de Janeiro demonstra descompromisso desinteresse desafeição para com o estado do Rio de Janeiro seus municípios e nossa população porque o conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal e a secretaria do tesouro nacional tinham emitido parecer favorável ao plano de recuperação fiscal preparado pelo estado e olha que eu sou um crítico desta política presidente Charles Batista eu acho que o regime de recuperação fiscal é uma página da agenda neoliberal e não contribui em nada para que os estados que a ele aderem possam desencadear uma agenda de desenvolvimento de geração de trabalho emprego e renda de crescimento econômico de geração de receitas novas nada disso nada disso tem a ver com o regime de recuperação fiscal o regime de recuperação fiscal atua no sentido pura e simplesmente de aliviar momentaneamente a crise fiscal do estado rolando para mais adiante o pagamento de dívidas que o estado tem com a união por isso que era preciso inventar e nós vamos fazer isso a partir de 2023 com uma nova concepção com um novo projeto com uma nova governança federal um outro modelo que não é de responsabilidade fiscal é de colaboração de colaboração fiscal entre a união os estados e os municípios vou dar um único dado a partir dos trabalhos feitos pela nossa assessoria fiscal aqui da LERJ em geral nos últimos dois, três anos deputado Flávio Serafini a união arrecada no estado do Rio de Janeiro em tributos federais algo em torno de 180 bilhões de reais doutor Rodrigo Pacheco nosso defensor geral aqui presente algo em torno de 180 bilhões de reais é o que a união arrecada por ano no estado no território do estado do Rio de Janeiro desse valor dessa bagatela arrecadada pela união ficam no estado do Rio de Janeiro algo em torno de um quinto e olhe lá deputado Carlos Macedo e olhe lá então é preciso redefinir o conceito a união tem que colaborar com o processo de recuperação econômica dos estados e municípios e não induzir os estados e municípios aderir a um regime que não é não é deflagrador de desenvolvimento esse é um dado importante mesmo assim mesmo tendo essa concepção mesmo tendo votado contra o teto de gastos porque eu discordo desse conceito ofereci emendas tentei melhorar o texto enfim e quero dizer que a procuradoria geral da fazenda nacional que foi a última a única aliás a emitir um parecer contrário a emitir um parecer contrário porque não quer não quer que os servidores públicos mantenham a sua política de valorização porque quer aniquilar o serviço público aniquilar o serviço público desconstruir carreiras que estão estruturadas através de lei leis que de leis leis que leis que implementam plano de cargos carreiras e salários e vai mudar a carreira do servidor assim porque quer o ministro Paulo Guedes também recusou o plano do Rio de Janeiro porque quer que os recursos dos fundos dos fundos dos órgãos autônomos e dos poderes entrem também na lógica do teto de gastos quer que as receitas de orçamento de investimento de capital entre também no teto de gastos ora como é que vai ter agenda de desenvolvimento vai aniquilar o serviço público vai impedir que o estado seja indutor de desenvolvimento que não pode investir quem vai quem vai ser indutor de desenvolvimento aqui a união aqui não é que a união é sanguessuga arrecada 180 bilhões aqui e deixa 40 no máximo e olha lá quem vai ser indutor de desenvolvimento no Rio de Janeiro ninguém ninguém e enquanto isso a Petrobras aliás sediada no Rio de Janeiro com uma política de preço de combustível escorchante que atende única e exclusivamente ao interesse imediato dos acionistas acabaram como eu disse no microfone já parte mais cedo na sessão acabaram com o parque de refino no Brasil o Brasil não beneficia mais do petróleo praticamente não faz nenhum beneficiamento não produz nenhum 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 produto decorrente do petróleo nenhum derivado do petróleo nós estamos vendendo o nosso petróleo como óleo cru importando a peso de ouro derivados que são beneficiados a partir do nosso próprio petróleo essa é a política geral da Petrobras no Brasil e o estado que mais perde com isso somos nós e por que que somos nós porque nós produzimos 80% do óleo olha aí o Rio de Janeiro é responsável por 80% da produção petrolífera nacional então assim é muito interessante fazer esse debate aqui hoje e mais agora nós estamos novamente pendurados em uma liminar Charles e Flávio é uma liminar do ministro de Estofoli emitida ontem exarada ontem 28 de março por 90 dias de novo estamos pendurados em uma liminar e tem uma audiência de conciliação marcada para daqui a um mês para o dia 25 de abril então é bom que a população que nos acompanha entenda o Rio de Janeiro não conta com nenhum apoio do governo federal Jair Bolsonaro é daqui Paulo Guedes é daqui o senador Flávio Bolsonaro é daqui mas não movem uma palha não movem uma palha para ajudar o Rio de Janeiro a sair do buraco em que se encontra aliás buraco buraco em que o Rio de Janeiro foi colocado por várias gestões estaduais que se sucederam nos últimos anos e boa parte delas apoiada por Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual aqui então assim é bom é bom trazer esses elementos de reflexão para a gente fazer um debate com os dados concretos com os elementos concretos da política tais quais eles se apresentam se manifestam não é a narrativa ideal não é o discurso ideal o discurso é em cima de fatos em cima de dados em cima de ideias Jair Bolsonaro e Paulo Guedes são os dois principais responsáveis pela situação que segue difícil segue crítica para não dizer dramática né no médio e longo prazo para a recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro com eles o estado do Rio de Janeiro não conta e que fique claro com eles o estado do Rio de Janeiro não conta porque a campanha eleitoral vai chegar no momento da campanha as pessoas vão pedir votos e é bom saber quem ajudou e quem atrapalhou o estado do Rio de Janeiro nessa tentativa de se soerguer certamente Jair Bolsonaro não ajudou certamente Paulo Guedes não ajudou aliás como último exemplo hoje estava hoje eu participei não durante o tempo que eu queria mas participei sob a presidência do deputado Rodrigo Amorim da comissão especial que está instalada para acompanhar assim monitorar a execução dos recursos dos municípios que foram que foram atendidos pela Assembleia Legislativa com transferência de recursos por causa das intempéries por causa das tragédias enfim e dessas desses desastres naturais estava lá o prefeito Rubens Bom Tempo que é um lutador Flávio está fazendo o enfrentamento do jeito que pode das condições que pode duas tragédias em menos de 30 dias mais de 230 pessoas mortas enfim e aí Assembleia Legislativa nós aqui nós todos construímos isso juntos sob a liderança do presidente André Ciliano transferimos imediatamente 30 milhões de reais ao município de Petrópolis o governo federal até o presente momento transferiu 2.3 eu vou repetir que parece ridículo 2.3 milhões de reais é a contribuição até o presente momento mais de 30 dias depois daquela primeira tragédia que o governo federal que o governo Bolsonaro deu a Petrópolis 2.3 milhões e pedir ajuda a Deus pedir ajuda a Deus vou se encerrar em 30 segundos pedir ajuda a Deus aos orixás aos exus a quem quer que seja que achar que seja as entidades de nossa crença é sempre válido mas o poder público tem que agir concretamente executando o orçamento definindo prioridades então que fique claro seja na discussão do regime de recuperação fiscal seja no enfrentamento aos desastres e tragédias naturais o governo Bolsonaro não ajuda o estado do Rio de Janeiro não é parceiro do estado do Rio de Janeiro isso tem que ser repetido diuturnamente para que as pessoas não se encantem com fake news com falsas notícias com informações enviesadas muito obrigado presidente Charles Batista gostaria de chamar agora o deputado Flávio Serafini para fazer uso da palavra deputado Jaubi já aquece que vai sentar no meu lugar aqui quando eu for lá falar aqui do lado quanto mais breve melhor senhor presidente deputados e deputados todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj hoje eu subo a tribuna para falar sobre a crise que afeta a educação brasileira os últimos dois anos foram anos muito difíceis para toda a humanidade marcados por uma pandemia muito cruel que aqui no Brasil nos levou mais de 650 mil pessoas segundo os dados oficiais que no mundo inteiro matou milhões de pessoas interrompeu uma série de atividades presenciais inclusive as atividades educacionais a interrupção das atividades educacionais presenciais e num país como o nosso marcado por desigualdades sociais pela persistência de um número enorme de parte da população na pobreza sendo inviável para muitos para milhões de pessoas milhões de crianças e adolescentes dar continuidade ao seu processo de ensino-aprendizagem de forma remota o que a gente viu foi também o crescimento da evasão e a perda de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de milhões e milhões de crianças e adolescentes jovens e adultos no nosso país nesse cenário o que a gente viu o Brasil produzir em termos de políticas educacionais a gente viu crise atrás de crise primeiro a gente teve um ministro da educação no governo Bolsonaro que acabou exonerado depois de dizer que os brasileiros viajando eram canibais roubavam tudo nos hotéis no avião esse ministro apresentou como principais projetos para discussão a possibilidade das crianças saírem da escola para ficar em casa ou seja se desescolarizar que não conseguiu ter nenhuma agenda que apontasse para a educação ele caiu repito após afirmar que brasileiros eram canibais quando viajavam e roubavam utensílios de hotéis e aviões depois disso o governo Bolsonaro indicou um ministro que mentia no seu currículo ficou cinco dias e foi mandado embora assumiu um ministro interino depois veio um outro ministro que caiu após afirmar que o governo deveria prender os ministros do STF em uma reunião ministerial ao começar a responder um processo esse ministro foi mandado para o exterior em uma delegação oficial e quando se encontrava fora do Brasil pediu a exoneração do cargo para já do exterior se descompactibilizar do cargo e assim evitar uma possível prisão por estar conspirando contra as instituições democráticas no Brasil depois disso assumiu o MEC o ministro Milton Ribeiro um pastor que levou para o MEC uma agenda extremamente perigosa para o Estado laico e para as políticas públicas porque tinha uma agenda de tentar fortalecer a sua religião através do Ministério da Educação e não de fortalecer as políticas públicas de educação boa parte da pandemia esse ministro já estava à frente da pasta e o que foi feito? Bolsonaro por exemplo vetou a proposta de um Ministério da Educação conduzir um processo de inclusão digital para garantir que mais crianças e adolescentes tivessem possibilidade de participar das atividades remotas mas ao mesmo tempo que patinava na pandemia e não apresentava nenhuma política estruturante o ministro Milton Ribeiro a pedido de Jair Bolsonaro segundo Milton Ribeiro atendendo a um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro passava a traficar influência atendendo a dois pastores Gilmar Santo e Ailton Moura que atendiam prefeitos levavam pedidos ao MEC e tinham verbas liberadas em tempo recorde fugindo aos critérios técnicos do Ministério da Educação da FNDE transformando o Ministério da Educação num balcão de negócios segundo alguns prefeitos já denunciaram inclusive chegaram a pedir propina em forma de uma barra de ouro para uma cidade localizada numa região de mineração para liberar dinheiro do MEC pediam 50 mil reais e nesse caso chegaram a pedir uma barra de um quilo de ouro é triste a gente vê essa prática vulgar de corrupção no nosso país e é triste a gente vê como ela está vinculada a um processo de destruição da educação estamos ainda atravessando a maior crise da educação brasileira e eu pergunto a quem está nos assistindo qual é a marca das políticas educacionais do governo Jair Bolsonaro é a marca da crise crise no INEP crise com os ministros crise com as denúncias de corrupção e nada que possa garantir acesso a educação de qualidade do nosso povo o governo Bolsonaro diz que tem um projeto para a educação que eles chamam de escola cívico-militares é um projeto com impacto irrisório na rede porque atende a pouquíssimas unidades em diferentes estados mas é um projeto pernicioso porque ele traz para a educação um modelo autoritário um modelo autoritário por quê? porque não há nenhuma comprovação no campo educacional nenhum trabalho publicado em nenhum nenhuma revista de pesquisa educacional que mostre que escolas militares tenham resultados melhores do que escolas civis nenhum desafio qualquer deputado que traga aqui para a gente fazer esse debate e quando a gente olha todos os índices de avaliação da educação no Brasil a gente vê que os resultados estão muito mais vinculados ao investimento que a unidade educacional recebe do que se ela é militarizada ou não pegamos por exemplo os colégios de aplicação o Pedro II os institutos federais e vemos que essas escolas que tem um tipo de investimento diferenciado tem resultados diferenciados com relação ao conjunto das redes públicas o mesmo vale para os colégios por exemplo das forças armadas que tem um investimento diferenciado e por isso ficam num patamar próximo ao dessas unidades educacionais que eu falei próximo mas não mais alto pelo contrário as unidades que tem resultados mais altos são unidades civis inclusive que praticam pedagogias bastante participativas bastante democráticas numa lógica de uma educação bastante libertadora mas a instituição desse modelo cívico-militar foi colocado como Bolsonaro como seu projeto encontra eco em todos os governos autoritários assim foi com Wilson Witzel que tentou criar um modelinho de escola cívico-militar para chamar de seu e agora o governo Cláudio Castro repete esse gesto autoritário de querer impor o modelo militar nas escolas e publica um decreto para que a rede faetec possa se converter numa rede de escolas técnico-civico-militares sabe-se lá o que isso quer dizer uma escola técnico-civico-militar porque não está discriminado não está detalhado mas aponta para uma lógica arbitrária porque se tenta mais uma vez impor a disciplina militar no ambiente escolar como se esse fosse o caminho para construir uma educação de qualidade pelo contrário isso nega a gestão democrática isso nega o princípio da universalidade da educação pública agora no dia 23 de março saiu uma matéria importante no site UOL no site de notícias universo online essa matéria mostrava que numa escola cívico-militar localizada no estado da Bahia uma menina negra foi barrada na porta da escola porque o seu cabelo era volumoso demais a menina não usava o cabelo que a gente costuma chamar de black power não ela usava um rabo de cavalo mas o seu cabelo mesmo de rabo de cavalo ficava bastante volumoso a escola barrou a menina tentou prender o cabelo em outra parte mas não conseguia diminuir o volume do seu cabelo a escola barrou e mandou que a menina voltasse para casa a menina chegou em casa chorando descreveu para a mãe o que tinha acontecido foi com a mãe para a escola e chegando lá o oficial da reserva responsável pela unidade escolar reafirmou com esse cabelo essa menina não pode frequentar essa escola esse não é um exemplo isolado porque as escolas cívico-militares elas tentam impor uma disciplina de quartel nas escolas o que requer inclusive uma delimitação que impede a manifestação da identidade dos estudantes uma menina negra não pode ser obrigada a cortar ou alisar o seu cabelo para frequentar a escola isso é um absurdo isso é inconstitucional isso nega o direito à identidade previsto no Estatuto das Crianças e Adolescentes previsto na nossa Constituição que qualquer criança e adolescente não pode ter negado mais que isso isso fere o caráter universal das nossas escolas que tem que estar abertas para qualquer criança independente de religião independente de cor da pele independente de opinião política e ideológica não pode um modelo pedagógico ao se impor numa unidade educacional impedir que uma parcela da população frequente uma escola pública a gente tem no Brasil liberdade de organização educacional nas instituições privadas que podem ter projetos político-pedagógicos que sejam bem definidos e que as pessoas escolham essas escolas por adesão me identifico com esse projeto agora as escolas públicas tem que ter caráter universal civil e não podem de forma alguma ter projetos políticos pedagógicos que de forma autoritária impeçam que uma parcela da população participe das escolas eu quero concluir dizendo que a publicação desse decreto pelo governo Cláudio Castro mobilizou muito toda a comunidade acadêmica todos os setores vinculados à educação do estado do Rio de Janeiro e o Fórum Estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro que representa 47 entidades do campo da educação escreveu uma moção de repúdio que eu vou ler rapidamente o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro constituído 47 representantes da sociedade civil governamental como órgãos públicos autarquias entidades e movimentos sociais atua no sentido de não permitir retrocessos e ataques à educação em especial à pública e aos profissionais de educação na defesa da gestão democrática e da participação social como direito de todas e todas ancorados nesses princípios repudia de forma veemente a atitude do governador do estado do Rio de Janeiro que publicou no diário oficial o decreto 48003 23 de março de 2022 instituindo o programa escolas técnicas cívico-militares no estado do Rio de Janeiro importante lembrar que o governo federal editou dia 6 de setembro de 2019 o decreto 1004 da secretaria geral da presidência da república criando o programa nacional de escolas cívico-militares para adesão voluntária dos entes federados o estado do Rio de Janeiro não aderiu ao programa o ministério da educação por meio de sua subsecretaria de fomento das escolas cívico-militares da secretaria de educação básica tornou pública a decisão dos governantes estaduais à época outro fato minimamente intrigante encontra-se no teor do próprio decreto que considera o plano estadual de educação do Rio de Janeiro como justificativa para a implementação do PECIM remetendo o decreto às suas diretrizes e metas apesar do projeto do plano sequer ter sido encaminhado à Assembleia Legislativa o Rio de Janeiro é hoje o único estado brasileiro que ainda não teve aprovado o seu plano estadual de educação importante ressaltar que em contraposição à proposta educacional das escolas cívico-militares o Fórum Estadual do Estado do Rio de Janeiro defende um projeto de educação que tem como princípio o exercício da democracia valorizando a formação de crianças jovens e adultos mais participativos críticos fortalecendo o espaço das associações de pais dos sindicatos dos grêmios estudantis como instâncias coletivas na perspectiva de construir culturas de diálogo de compartilhamento em acordo com a Constituição Federal e o Plano Nacional de Educação face às considerações o anúncio do governador desrespeitou todas as instâncias de representação democrática uma vez que não houve consulta pública para analisar a posição anterior de não adesão do Estado e especialmente a representação colegiada da rede de escolas Faietec onde será implementado o programa já que não foram consultadas fato revelador de uma postura autoritária e antidemocrática por parte do governo do Estado há que ser considerado também que o fundamento legal utilizado para justificar o programa é inexistente no Estado do Rio de Janeiro o governador fala de plano estadual de educação e sequer temos um plano estadual de educação pelas questões apresentadas o fórum repudia a adesão ao referido programa e reivindica que o governador revogue o decreto em pauta em prol de uma educação pública laica gratuita de qualidade socialmente referenciada essa é a carta do fórum estadual de educação a qual nós fazemos coro não é possível se impor um modelo autoritário sem debate descumprindo até o que fazia parte do plano nacional que era adesão voluntária através da consulta às escolas o governo Cláudio Castro nesse sentido parece que está fazendo escola de autoritarismo em querendo impor a uma rede com a importância da Faietec para oferecer educação técnica para se associar um projeto de desenvolvimento do Estado com pesquisa tecnologia um modelo autoritário sem credibilidade pedagógica sem eficiência sem nada a não ser tentar dar uma marca autoritária a um governo que chega ao final sem dizer o que veio em termos de políticas educacionais e da garantia das nossas crianças e adolescentes jovens e adultos de frequentar uma escola pública de qualidade obrigado já o mesmo deputado charles batista boa noite presidente boa noite aos amigos que assistem através da tv alerje o que me traz hoje aqui é para falar da polícia penal da ceap uma instituição muito honrada do nosso Estado como eu falo a polícia que cuida da nossa segurança do lado de lado do muro e do lado de cá do muro sempre foi esquecida sempre foi tida como patinho feio da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e hoje graças a Deus graças aos nossos esforços graças aos policiais penais ativos e inativos nós temos tido representatividade presidente e temos avançado em prol da polícia penal chega a esta casa a minuta de regulamentação da polícia penal a primeira coisa que eu queria deixar claro que a gente tem lutado dia e noite para conseguir conquistar para a polícia penal tudo aquilo que é direito deles para poder honrar a polícia penal como ela sempre teve que ter sido honrada porém infelizmente nunca foi as pessoas que provavelmente estiveram ali quiseram ver os seus interesses próprios e muitas das vezes deixaram de lado o interesse da polícia penal então embora essa regulamentação que chegou aqui na LERJ ela venha separada do plano de cargos e salários essa regulamentação da polícia penal ela cria a polícia penal porém com certeza nós iremos continuar nessa luta pela valorização salarial do policial e por essa briga por cargos e salários porque os nossos honrados policiais penais merecem para se ter ideia quando a gente abraçou essa causa eram 570 policiais penais presidente que estavam com suas promoções atrasadas e eles com as promoções atrasadas por 3 anos eles ficavam também com o salário defasado com o pagamento de raiz defasado e nós tivemos essa conquista essa conquista eles receberam todos os retroativos e foi feita justiça nisso após isso nós começamos uma luta que está em andamento em relação ao auxílio alimentação e ao vale transporte porque para quem não sabe chega a ser uma vergonha o que o policial penal passa no que diz respeito a alimentação e transporte alimentação salários milionários e a comida que chega para o policial penal é uma comida realmente incomível vamos dizer assim e o vale transporte para o policial penal é algo totalmente defasado e nem todo mundo ganha destravamos diversos abonos de permanência abonos de permanência que estavam travados e que nunca andavam nós conseguimos destravar o processo deu andamento e agora nós temos que ir para a prática que é para fazer esses nossos honrados policiais penais receberem ser policial penal para muitos dos nossos veteranos é um sonho e esse sonho agora se nós interrompermos eles com emendas provavelmente isso vai demorar mais e mais e mais a minha vontade inicial era que o PL original não tivesse sido mexido e esse PL inicial ele implementava é níveis diferentes para policiais penais planos de cargos e salários valorização porém esse que veio para cá realmente veio faltando algumas coisas e nós não vamos nos furtar de provavelmente criar uma lei voltada para essa parte de planos de cargos e salários só que eu quero deixar bem claro para os meus amigos policiais penais que naquilo que compete a mim eu tenho dado todo dia o meu sangue para valorizar a Polícia Penal a Polícia Penal antes não tinha uma representatividade nós fomos lá abraçamos essa causa compramos esse barulho mergulhamos nessa batalha e conseguimos chegar ao momento que estamos hoje agora não pode se falar que eu participei da minuta não foi eu que elaborei a minuta essa parte compete ao doutor Fernando Veloso que é o secretário da pasta e ao governador Cláudio Castro então se eu pudesse eu Charles Batista ter poderio sobre a minuta com certeza eu ia colocar o máximo possível de coisas e dessas coisas que eu estou falando que é valorização do policial cargos de salário para a Polícia Penal ser honrada porém essa parte não compete a mim se não compete a mim eu tinha que fazer o que? fazer ela chegar aqui e hoje nós temos outro ganho nisso que é colocar nível de terceiro grau para a Polícia Penal e com esse nível de terceiro grau abre uma brecha tremenda para que nós venhamos brigar por igualdade e por melhoria de cargos e salários então para os policiais penais que provavelmente vão assistir esse vídeo para os meus amigos que estão aqui para o presidente que está aqui nós temos um amor muito grande pela Polícia Penal e essa briga ela não pode parar tem que ser dado continuidade para que cada dia mais e mais nós venhamos avançar para termos uma Polícia Penal de excelência no estado do Rio de Janeiro porque se nós pararmos agora se nós não continuarmos unidos lutando por essa Polícia brigando por essa Polícia ao tempo todo fazendo com que essa Polícia seja lembrada provavelmente nós vamos perder a oportunidade de fazer da Polícia Penal a melhor Polícia desse estado os nossos policiais durante muito tempo esquecidos podem ser honrados agora agora eu também tenho outra coisa para dizer eu não estou aqui para fazer a minha vontade eu estou aqui para fazer a vontade da categoria então conforme a categoria me orientar é claro que eu vou fazer só que eu não posso deixar de explicar em 2008 presidente a Polícia Penal recebia como todas as outras polícias que aquele vencimento pequenininho e um monte de gratificação naquela época por uma tendência nacional a Polícia Penal começou a receber por subsídio e aí começou naquela época a ganhar mais do que as outras polícias tem uma vantagem de receber por subsídio o salário base passa a ser uma parcela maior e ninguém nunca mais pode mexer naquele salário base só que com o passar do tempo acabou que de certa forma nesse momento a gente fica um pouco prejudicado porque enquanto as outras polícias tem diversas gratificações através das quais nós podemos ali escoar e de certa forma botar um aumento a Polícia Penal não tem porque quem recebe por subsídio não tem gratificação e a gente fica sem ter meio jurídico de fazer alguma coisa para valorizar a polícia e hoje a gente se encontra meio que numa faca de dois gumes como dizem é um absurdo os nossos policiais penais aposentados e pensionistas não serem valorizados claro que é é graças aos aposentados e aos pensionistas que nós estamos aqui imagina eu como representante da categoria se eu quero ou se eu não quero que os aposentados sejam valorizados é claro que eu quero e vou brigar por isso com um incidente só que eu chego numa limitação que já não compete mais a mim e eu acho pela minha análise que realmente há uma dificuldade jurídica de fazer isso acontecer só que nós vamos parar de lutar não nós vamos parar de brigar não nós vamos parar de defender a Polícia Penal não aí esses 18% esses 18% ele é injusto ele é pequeno para falar a verdade eu também acho que deveria ser maior só que por incrível que pareça se nós não entrássemos nessa briga nem esses 18% não ia ter porque no começo só se falava de regulamentação e eu estava batendo na tecla tem que ter valorização financeira para o Policial Penal tem que ter valorização financeira para o Policial Penal essa valorização foi uma valorização em que todos ficaram satisfeitos talvez não porém nós ainda conquistamos alguma coisa e é isso que eu tenho falado para as pessoas nós começamos um processo que nós não podemos parar e hoje graças a Deus a Polícia Penal está no meio do debate e da discussão das forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro caminhando a passos largos para em pouco tempo nós fazermos dela a melhor Polícia desse Estado com toda a honra que eu devo também à Polícia Militar e à Polícia Civil nós temos que lutar a cada dia pela Polícia Penal então o meu recado para a Polícia Penal é esse eu estou aqui à disposição de vocês eu atendo a todos os policiais penais no meu gabinete na minha casa por telefone em grupos de WhatsApp porque a Polícia Penal realmente mora no meu coração presidente só que eu também não poderia deixar agora de falar sobre algumas coisas que aconteceram aqui porque eu preciso me posicionar hoje aqui nessa casa quando nós chegamos nessa parte de usar a tribuna aconteceram algumas coisas que para mim é um milagre seria até cômico se não fosse trágico presidente você acredita presidente que as últimas falas que me antecederam aqui pelas últimas falas o presidente Lula é honesto e o presidente Bolsonaro é ladrão não é para rir segundo as últimas falas aqui o Lula é honesto e o Bolsonaro é ladrão ponto sendo que no nosso governo do presidente Bolsonaro não houve nenhum caso de corrupção já no governo do PT os presidentes da Petrobras Eletrobras Valec Nuclep todos os presidentes das estatais quase foram presos secretários do partido foram presos tesoureiros do partido foram presos executivos militantes inclusive o presidente da república do partido foi preso e aqui com os debates que me antecederam segundo as falas que houveram aqui o Lula é honesto e o Bolsonaro é ladrão eu estou perplexo segundo as falas que houveram aqui o Rio de Janeiro está horrível o Rio de Janeiro era bom antes antes o Rio de Janeiro era bom e agora o Rio de Janeiro está horrível sendo que o governador tem tentado a trancos e barrancos melhorar o nosso estado porque foi tanto roubo tanta sacanagem que nós temos que nos adaptar ao regime de recuperação fiscal para com responsabilidade administrar o nosso estado e não deixar acontecer o que aconteceu antes falta de salário falta de pagamento uma pouca vergonha danada tem outra também segundo o que foi dito aqui a nossa educação está horrível o bom devia ser ou deve ser a educação que o Paulo Freire colocou no nosso país que nós somos um dos piores índices do mundo e o modelo Paulo Freire nunca foi seguido por país nenhum outra coisa o deputado que me antecedeu falou que nas escolas cívico-militares há discriminação com o negro que o negro que tem o cabelo black power tem que cortar o cabelo tem que analisar o cabelo mentira falácia da esquerda não confunde uma escola organizada em que tenha padrões com essa bagunça essa zona que existe nas nossas escolas hoje devido àquela administração maléfica e destruidora dos partidos de esquerda diga-se de passagem PT PSOL e essa corja que estava no nosso país na minha época na minha escola tinha hino nacional sim nós pedíamos licença ao professor sim nós respeitávamos os nossos colegas que estavam do nosso lado sim por isso que eu nascido e criado em comunidade fui aluno da EPICA da escola preparatória de cadetes do ar fui cadete da força aérea sou policial rodoviário federal há quase 15 anos porque eu sempre levei a escola sério mas se for para voltar essa zona que estava antes aí realmente nós vamos entregar as nossas crianças aos nossos jovens aquela desgraça que estava prevista então ouvi aqui que pelas insinuações o Lula é honesto o Bolsonaro é ladrão ouvi aqui que um governo que não teve nem o caso de corrupção e que o governo anterior quase todo mundo foi preso ouvi aqui que o Rio de Janeiro está horrível e que era bom antes ouvi aqui que a educação de uma escola cívico-militar é ruim e aquele modelo da sacanagem das escolas do Paulo Freire é bom não é brincadeira não eu não sei se eu rio ou se eu choro porque nós como representantes do povo temos que ter a responsabilidade de saber aquilo que se fala aqui porque aquilo que se fala aqui na verdade é o reflexo e a boca de quem está lá fora e que assinou a procuração em branco para que nós que somos empregados do povo pudéssemos representar eles aqui na Alerte então presidente realmente me causa muita indignação de ver que as pessoas querem a qualquer custo voltar para aquela desgraça que imperava no nosso país e que agora graças a Deus nós estamos caminhando a passos largos para uma sociedade que tem como preceito Deus pátria família e liberdade que Deus abençoe o nosso país obrigado presidente eu queria só fazer um pontual uma questão aqui eu sou neto de major do exército pai do meu pai meu pai é oficial da polícia militar eu fui das forças armadas eu gostaria de saber desde quando a hierarquia e disciplina ela está relacionada a questões preconceituosas é isso que eu queria entender você está certo mas aí a pessoa vem aqui e começa a fazer isso não imagina não eu acho um absurdo uma criança porque é negra porque tem um cabelo black power sem impedida pô que falasse é essa nunca se não nós temos vários amigos colegas irmãos eu convivo com vários essa separação que eles querem fazer na nossa sociedade porque eles tem como preceito vamos separar para poder dominar isso é um absurdo não existe isso todos são respeitados são tratados bem exatamente ao contrário o militarismo ele emprega o respeito e se a pessoa não quiser ir para lá que vá para outra escola e vai ser muito bem tratada também a escola cívico-militar tem como ponto crucial a hierarquia e disciplina que não significa necessariamente que você não não esteja não vai aprender o que é um estado democrático de direito o que é o direito de ir e vir direitos fundamentais individuais e coletivos então realmente eu acho que existiu com todo respeito uma precipitação e uma certa infelicidade por parte do parlamentar que abordaram esse assunto eu que agradeço a oportunidade assumir a presidência o deputado Charles Batista convidar para a tribuna o deputado meu amigo filho da dona Maria das Graças deputado Jaumir boa tarde presidente boa tarde a todos queria antes de iniciar minha fala parabenizar todos os profissionais que se encontram presente aqui vocês são muito importantes dentro da prática do processo legislativo desde os nossos amigos ali bombeiros civis o nosso agente legislativo a todos que compõem a mesa diretora a todos aqueles que diretamente indiretamente fazem parte da prática do processo legislativo presidente queria primeiro agradecer a Deus pela oportunidade dizer que hoje eu estou muito feliz primeiramente porque eu estou aqui falando diante da minha mãe ao vivo a minha mãe mais conhecida como mama porque minha mãe morou muitos anos na Itália de origem italiana e lá na minha família a gente chama minha mãe de mama todos sabem aqui o amor que eu tenho pela minha família eu sempre desde o meu primeiro dia aqui eu costumo falar da minha criação o amor que eu não só tinha mas eu ainda tenho pelo meu pai porque meu pai está no tenho certeza pela minha fé que meu pai está no reino dos céus independente de religião meu pai está lá porque meu pai era uma pessoa boa que sempre pregou bem um policial militar trabalhador honesto que se eu tenho a minha formação hoje eu devo primeiro a Deus presidente e depois aos meus pais ao meu pai e à minha mãe a minha mãe a dona Maria das Graças Vargas é uma servidora do Estado foi funcionária da empresa de agropecuária da Fiperg foi funcionária da Pesagro é uma guerreira uma batalhadora tem uma história de vida linda então eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no término na verdade na próxima semana a gente vai estar voltando vai estar saindo do mandato de deputado mas eu estarei eu no caso estarei retornando à Câmara Municipal de São Gonçalo para continuar o andamento do meu mandato mas mãe eu sou eu glorifico a Deus por essa oportunidade de ter a senhora presente aqui não consegui trazer a senhora antes pela questão da pandemia até para preservar a sua integridade a sua saúde então a gente tentou da melhor forma possível evitar mesmo usando máscara que a senhora tivesse contato com outras pessoas e para mim é uma honra ter a senhora presente aqui e uma das minhas falas presidente eu estou até um pouco nervoso que meus pais sempre me apoiaram em tudo em todas as minhas decisões na minha vida os meus pais estiveram comigo mesmo que eles não concordassem eles opinavam sobre uma determinada decisão e eu sempre tentei da melhor forma possível escutar meus pais e até mesmo abrir mão de determinadas vontades por respeito aos meus pais e dizer que para mim está sendo uma honra ter minha mãe presente aqui sinto muita falta do meu pai mas eu confio na vontade de Deus bom queria dizer que nesses desde que eu assumi o mandato no junho de 2021 eu sempre coloquei como prioridade lutar pela pelo meu pela minha cidade de São Gonçalo e também por todo o estado do Rio de Janeiro eu costumo dizer que o parlamentar ele tem que sentir a dor do povo que o ajudou a se eleger quando a gente fala isso é porque eu tenho um orgulho de dizer que eu nasci cresci e com certeza moro até hoje na minha cidade presidente que é a cidade de São Gonçalo uma cidade que infelizmente acaba se tornando um reduto eleitoral os políticos que não moram em São Gonçalo vão no período eleitoral para São Gonçalo pegam os votos do cidadão gonsalense do povo gonsalense e só voltam depois de quatro anos essa é a realidade então a gente tem buscado conscientizar a população de São Gonçalo sobre a importância de priorizar os políticos que realmente moram na cidade porque só assim a cidade ela vai evoluir ela vai melhorar desde que eu assumi o meu mandato queria desde já agradecer o carinho que o nosso governador Cláudio Cárcio tem tido pela cidade de São Gonçalo o capitão Nelson ele assumiu em janeiro de 2020 eu tive a honra de fazer parte da liderança fui líder de governo do capitão Nelson na Câmara Municipal cumpri essa missão até final de maio de 2021 quando vi início de junho assumir o mandato como deputado estadual me licenciei como vereador e assumir o mandato e todas as reivindicações todo esse canal de interlocução que eu tenho buscado fazer presidente o governador tem sido muito sensível a cidade de São Gonçalo em nos atender a gente sabe das dificuldades a gente sabe que as coisas não são resolvidas de uma hora para outra mas tenho certeza absoluta que todas as vezes o governador tem nos ouvido nos escutado e as vezes eu fico um pouco realmente chateado com alguns colegas que tentam desonrar a imagem do nosso governador como eu disse o Cláudio ele assumiu um mandato após a descoberta de um esquema de corrupção no estado do Rio de Janeiro ele assumiu um mandato com diversos problemas que nós já sabemos que se encontrava o estado do Rio de Janeiro e ainda assim teve a coragem de lutar de lutar e tem lutado tem feito um trabalho com excelência a gente está falando aqui de corrupção presidente o governo Cláudio Castro é um governo que você não tem nenhum tipo até a presente data de denúncia por corrupção escândalo de corrupção inclusive queria aproveitar o ensejo e parabenizar o nosso governador que hoje é o aniversário do governador Cláudio Castro governador que Deus te abençoe te proteja te guarde te ilumine o senhor sabe que o senhor tem aqui um parceiro o senhor sabe o quanto eu sou admirador do seu trabalho e eu tenho certeza absoluta que o senhor não vai nos decepcionar não vai me decepcionar e não vai decepcionar a população do estado do Rio de Janeiro não é isso presidente queria uma parte com certeza a parte concedida aproveitar aqui para na frente da sua mãe dona Maria das Graças se tem uma eu já trabalhei em diversos lugares do Brasil inclusive trabalhei chefiando a fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina combatendo tráfico de drogas contrabando prostituição infantil então eu já lidei com gente de tudo que é tipo mas o seu filho realmente foi uma grata surpresa que eu tive aqui nessa casa de conhecer todos nós inclusive eu a gente não consegue agradar todo mundo sempre há pessoas que gostam da gente de repente alguns não gostam né mas no caso do deputado Jaumir não todo mundo gosta não se ouve ninguém falar que não gosta do deputado Jaumir porque é uma pessoa pura é uma pessoa sincera amiga não sei se ele vai me interpretar mal do que eu vou falar mas é como se fosse uma criança grande né tão amoroso que é e provavelmente isso se deve ao ensinamento que a senhora e o seu marido deram pra ele então mais uma vez aqui parabenizar a senhora por isso e declarar aqui deputado Jaumir que pra mim realmente foi uma honra muito grande poder dizer que hoje eu tenho você como amigo muito obrigado mesmo tá eu faço das suas minhas palavras deputado Charlie Batista sabe o carinho o respeito que eu tenho por ti pela sua trajetória né a vida que vossa excelência quando a gente para pra conversar já tivemos oportunidade de almoçarmos juntos e a vida que vossa excelência teve né como vossa excelência já abordou esse assunto inúmeras vezes aqui de que nada foi fácil na tua vida né e eu te respeito por isso meu irmão o cara que veio de uma comunidade e é que eu falo em momento algum o senhor se fez de vítima né em momento algum o senhor se fez de vítima ao contrário o senhor colocou seus objetivos traçou as suas metas e conseguiu chegar e hoje o senhor é um deputado estadual se eu não me engano o primeiro deputado estadual da história da polícia rodoviária federal não é isso? do Rio de Janeiro né primeiro deputado estadual do Rio de Janeiro né que é um é policial rodoviária federal então pra mim é uma honra de ser seu amigo entendeu meu irmão então não quero mais tomar o tempo querer só finalizar minha fala e dizer né voltando a questão do governador Cláudio Castro que muito me honra ter feito parte né na condição de deputado estadual da base do governo do nosso Cláudio Castro retorno pra Câmara Municipal de São Gonçalo pra fazer parte da base do prefeito Capitão Nelson que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho um grande respeito uma pessoa que me acolheu também foi fez parte né dessa legislatura tem um grande respeito pelo capitão tem feito tem realizado né um grande trabalho em parceria com o governo do estado realmente eu tenho certeza que eu também faço parte dessa interlocução tem esse período que nós passamos aqui dizer que é daqui a alguns dias estarei na minha rede social também fazendo né prestando contas do meu mandato eu costumo dizer que quem não trabalha conta história quem trabalha né de verdade presta conta do seu mandato e eu todo a cada seis meses né eu sempre tive esse hábito na condição de vereador os meus dois mandatos de vereador eu sempre fiz questão de prestar contas do meu mandato e agora como deputado estadual né não vai ser diferente estarei trabalhando tá deputado Charles Batista desde já quero desejar sucesso na sua trajetória meu irmão eu tenho certeza que Deus vai te honrar mais ainda que você vai realizar o seu sonho a gente precisa de representantes como vossa excelência lá em Brasília e tenho certeza que vossa excelência vai alcançar seus objetivos sempre colocando Deus à frente estarei também né eu não estou fazendo política aqui não estou fazendo campanha até porque a gente não pode fazer campanha não está no período mas se for da vontade do meu partido se for da vontade de Deus se for da vontade do nosso governador Cláudio Castro né estarei vindo aí novamente como como deputado estadual pois bem então queria finalizar minha fala agradecer pela oportunidade agradecer a mãe mais uma vez dizer a mãe diante de todos aqui que eu te amo muito eu agradeço a Deus por ter uma mãe tão maravilhosa como a senhora uma avó tão atenciosa quanto a senhora né tem cuidado dos meus me ajudado a cuidar dos meus filhos da Maria Clara do Joaquim da minha irmã então eu tenho muito orgulho eu agradeço muito a Deus pelos pais que ele me deu né por toda a educação que eu que eu tive eu devo primeiro a Deus e depois a senhora é meu pai te amo muito também muito obrigado pela oportunidade boa noite a todos tá encerrado boa noite a todos valeu e aí Obrigado.